Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dmitry Cosma e hoje eu trago a Cíntia aqui. Tudo bom, Cíntia? Tudo bom! Hoje a gente vai falar do assunto que a gente adora e todo mundo adora ouvir, né? Os perrengues de viagem. A gente sempre traz esse assunto aqui no Sem Freio porque é muito divertido, né? A gente sempre diz que viajar é se ferrar e são as histórias de perrengues que faz a gente lembrar das viagens. Se não, a gente esqueceria, né? Tudo lindo, a praia linda, sei lá o que, tá tudo lindo lá. Você não lembra, né? É a desgraça que te faz lembrar. Só assim, é claro, a gente sempre lembra das coisas boas das viagens, mas as coisas ruins que acontecem, gente... Não, Cíntia, ó, eu arrisco a dizer que a gente lembra mais das coisas ruins, viu? Eu arrisco a dizer. As coisas boas a gente lembra, assim, passando, entendeu? Mas as coisas ruins a gente lembra em detalhes, né? É aí que tá. A mente é assim, pessoal. Porque é o que a gente tá esperando, é o que a gente não espera, né? O inesperado faz a gente lembrar, isso que é legal. Com certeza. Bom, vai ter muita conversa aqui legal de perrengues, vocês vão gostar muito, mas antes vamos dar o recado, o nosso tradicional recado aqui. Aproveita, quem tá começando agora, já aproveita, dá o like agora, no começo do programa, pra não esquecer, né? Se ainda não é inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho, aquele papinho todo de YouTube, pra vocês entenderem, ou pro YouTube entender que vocês gostam do conteúdo que a gente faz, e continuar recomendando pra vocês e pra pessoas com um perfil semelhante, né? A gente sempre está disponível em vídeo, primeiramente aqui no youtube.com.br dimitricosma, às quintas-feiras, né? E sempre no dia seguinte da publicação desse programa, a gente tá disponível nas plataformas de áudio, Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Inclusive, esse programa também tá disponível em vídeo no Spotify, seja lá o que isso for, né? Não sei se isso talvez ajude o Spotify a distribuir, então a gente tá fazendo essas experiências. Então, alguns programas a gente tá lançando em vídeo lá, se isso ajudar, a gente vai começar a lançar todos também. Mas lembrando que esse programa também tá em vídeo no Spotify. Ah, e não esquece, depois de assistir esse vídeo, passa lá nos... Eu tenho dois canais, o Viajando com a Cíntia, que é o meu canal sobre viagens, que vai ser o tema dessa live, e eu tenho também o podcast Bate-Papo com a Cíntia, onde eu faço podcasts de bate-papo com convidados, como a gente tá fazendo aqui agora também, só que o podcast são vários temas, assim, Geralmente, filmes, relacionamento, assuntos que todo mundo gosta, né? A gente tá fazendo uma série de pessoas bonitas agora no canal, né? E vai lá, o podcast é toda quarta e o vídeo é toda segunda-feira no Viajando. Então, agora o vídeo passa lá. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, os dois canais da Cíntia também. Você não tá colocando no Spotify, né? E aí eu preciso lembrar de colocar. Não é lembrar, Cíntia, é método, você tem que automaticamente já coloca, entendeu? Pra mim, assim... Eu vou automatizar, eu vou automatizar o negócio. Não, automatizar não, porque você vai ter que você mesmo ir lá fazer, mas é importante, acho que é importante isso. Não, no Spotify tem alguns podcasts já, né? É, mas tem que ser tudo. Tem que ser tudo. Tem que colocar tudo. Pra o pessoal criar o hábito, né? A gente tem muita gente aqui que tem o hábito de só escutar a gente aqui no Sem Freio. Acho que talvez tem a gente que nem sabe a nossa cara aqui no Sem Freio. A nossa belíssima... Muita gente me escuta no YouTube. Muita gente me escuta no YouTube. O pessoal põe lá o vídeo pra rodar e vai lá na louça, vai fazer outra coisa e fica escutando. É, eu vou ser sincero até, né? Se a gente pensar em termos de métrica, eu até prefiro também, entendeu? Você quer, deixa rolando no YouTube e escuta só, entendeu? É que tem gente que, sei lá, com limitação de banda e tal, prefere só escutar... Prefere áudio, sim, eu concordo. Se você estiver andando na rua, você colocar o fone de ouvido, é muito mais fácil você ouvir um Spotify... E lembrando que na plataforma de áudio a gente não ganha um centavo aí, né? O YouTube também ganha, é, ganha esmola do YouTube, mas na plataforma de áudio a gente ganha um centavo. Então, é mais pra deixar o conteúdo menos disponível, né? É mais pra isso. E se puder ir lá se inscrever no canal, né? Curtir pra dar aquela força pro canal crescer. O podcast, ele tá indo bem. Ele é pequenininho ainda, porque ele é um canal novo, mas ele tá crescendo... Tá com bastante horas, tá? Tá indo... Ok, falta... Ainda não monetizou, né? O podcast ainda não... O podcast ainda não. O podcast tem poucos inscritos ainda, mas as horas eu vou conseguir, e acho que em quatro meses... A Cíntia tem a vã esperança de quando monetizar, ela acha que vai ganhar dinheiro com o YouTube, pessoal. Coitada da Cíntia, coitada. Ela ainda tem essa esperança. A esperança é a sua que morre, né? A esperança é a única que morre. A minha esperança não morre nunca. Foi louca. Isso também. Bom, deixa eu aproveitar, já que você tá falando de Spotify, a gente tá falando nesse papo, eu nunca falei, eu tinha que falar, tinha que começar a falar disso. Aproveita o pessoal que escuta no Spotify, ou em plataforma de áudio, mas principalmente no Spotify, dá cinco estrelas. Avalia o podcast, pessoal. Isso daí faz uma diferença muito grande. Lá na página do podcast... Nossa, é legal isso. Eu nunca falei, viu? Nunca falei, eu achei importante isso. Você tá sabendo disso, gente? Acho que assim... Eu não sabia, não sabia. Então, aqui, ó, na página do podcast... Pra quem eu tô vendo... Eu tô mostrando em vídeo aqui, você vai ter que ver em vídeo. Tem uma estrelinha aqui, ó, de avaliação, ó. Embaixo aqui do podcast... Essa minha câmera não tem foco perto aqui. Embaixo aqui do podcast é uma estrelinha de avaliação. Então, por favor, se você puder ir lá e dar cinco estrelas, mesmo se você estiver assistindo aqui no... É volado. Depois daqui é volado. É, no YouTube. Entra lá. Isso ajuda muito, muito, muito a divulgação dentro do Spotify, da plataforma do Spotify. Então, se puder ajudar a gente nesse sentido, é muito bom. Mais recados aqui. Rapidinho. Se você quer ver outros trabalhos meus, filmes, games, artes, etc., entra lá no dimitricosmo.com. Tá tudo organizado, todos os meus canais. Tá tudo fácil lá pra vocês verem. E um recado muito importante. Se você gosta do conteúdo que a gente faz, quer que a gente continue, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal por um cafezinho, menos de um cafezinho por mês, você vai ter acesso a um conteúdo muito bacana, exclusivo, só disponível pros membros. E, principalmente, você vai ajudar a gente a continuar produzindo. Mas você vai ter um monte de curtas-metragens, um monte de make-off, documentários incríveis, incríveis. São aulas de produção de conteúdo. Você vai ter lá. É incrível. Tudo disponível pros membros imediatamente quando você se tornar membro. Então, clica em Seja Membro, dá uma olhada, ela sem compromisso na playlist e ajuda a gente. Último recado, como a gente não tem patrocinador, a gente não ganha nada do YouTube. Quem tem que ser o patrocinador? Cíntia, quem tem que ser? Vocês. O pessoal, exatamente. Vocês. E o patrocinador mesmo, tem que trazer alguma coisa também, tem que ser a gente. Então, a gente tem um outro produto aqui novo, que é o curso de independência financeira com método árvore de dinheiro, desenvolvido pelo meu pai, né? E eu ajudei ele a fazer. E é um curso que vai te ensinar a conseguir realmente viver sem trabalhar. A ideia é assim, você se planejar pra isso, depois de muito esforço, obviamente. Você vai ter que se esforçar. A Cintia, inclusive, né? A Cintia conhece muito bem o curso, né, Cintia? Editei. Obrigada, editei o curso. A Cintia ajudou a gente a editar, inclusive. Então, foi trabalho coletivo aqui, né, Cintia? E você aprendeu um monte de coisa, né, com o curso? Ah, sim. Tá aplicando o método? Tá aplicando ou não? A Cintia já era meio contida também, já era das nossas. Mas tá aplicando coisa do método aí? Como é que tá? É, algumas coisas a gente usa. Olha aí, Cintia. Quero ver na prática aqui, eu quero ver na prática. Ah, Cintia, olha, vou te falar uma coisa, pessoal. Olha, a Cintia, eu puxo a orelha dela. Muito. Mais de 20 anos você puxa a minha orelha. Pois é. Mas é difícil, gente. É difícil, mas você vai ter que fazer. Vai ter que aplicar isso aí. E agora, em off, depois a gente tem que conversar, porque tem que agora, você tem que fazer mesmo. Você tem que aplicar isso. Agora é mais do que nunca, inclusive. Mas em off aqui, só a Cintia entendeu o meu recado, mas tô dando pra ela. Tô dando em off aqui. Em on, mas em off. Só ela tá entendendo. Agora, Cintia, agora, mais do que nunca, você tem que aplicar esse método. Entendeu? Entenda a minha mensagem aqui. Mensagem subliminar, só pra Cintia. Aham. Por favor. Depois a gente conversa em off, que aí eu posso soltar os cachorros em cima da Cintia. Eu sei. Então tá, quem quiser, o link tá aqui. Curso Independência Financeira com Método Árvore de Dinheiro. Não é... A gente faz esse jabá, obviamente. É um jabá. É o nosso autopatrocínio, vamos dizer. Mas é uma coisa que realmente vai mudar a sua vida. Entra lá, dá uma olhada no que o curso oferece. E tem muitas áreas, inclusive, no Udemy, no curso dentro do Udemy, né? Tem muitas áreas que a gente deixa aberta pra você entender mesmo o que você vai ter com o curso. Inclusive, todo o conteúdo, todas as sessões, você vai ver claramente lá o que você vai aprender. Então, são mais de cinco horas de conteúdo. É um curso muito, muito extenso. Deu um trabalho absurdo fazer. A gente tem um orgulho muito grande de ter feito esse conteúdo. Então, vale a pena, pessoal. Vale a pena. Tá aqui na descrição também o link. Todos os jabás feitos. Muito jabá hoje, hein? Muito jabá aqui. Muito jabá. Agora vamos começar a parte mais interessante, mais gostosa desse podcast, que a gente vai contar as nossas histórias de perrengue de viagem. Pois é. Vamos embora, vamos embora. Soltando o papo aqui. Cíntia, essa ideia do perrengue de viagem surgiu quando você estava me contando que você acabou de viajar. Você foi pra onde agora? Eu fui pro sul do Brasil. Fui pra Paraná e Santa Catarina. E aí você me contou por alto... Não dá spoiler ainda, sem spoiler. Você me contou por alto as maiores confusões que aconteceram. Foi muito surreal, cara. A viagem começou assim, de uma maneira muito bizarra. A gente saiu aqui de São Paulo, né? Pegando o carro pra ir pra Curitiba. Porque, assim, a gente ia direto pra Ponta Grossa, mas a gente ia parar em Curitiba pra comer e tal. Então, a gente já começa que a gente... Já chega em Curitiba, todos os restaurantes estão fechados. A gente acaba, começa a procurar... Que lá, pô, almoça meio-dia a uma, cara. Não tem restaurante de rua, fecha, tira desse horário. Que horas que eram? A gente chegou a falar umas duas, três horas da tarde. Não tinha o que comer. Falaram, duas, três horas da tarde. Nossa, nem é muito, né? Não. E aí, vamos almoçar? Onde vamos almoçar? Eu tinha escolhido um restaurante pra gente ir, que eu tinha visto que era o único restaurante que estava aberto de rua, né? A gente já deu de cara com ele, mas tinha uma fila quilométrica pra entrar e falou, vamos pro shopping. Então, o que dá pra fazer? Nossa, é uma tristeza, né? Você viajando, você tem que ir pro shopping almoçar. Mas, assim, às vezes é bom, né? Às vezes é bom. Eu reclamo, eu sempre vou ir shopping em qualquer lugar. Depende. Não, se é em outro país, de qualquer lugar que você... Eu sou adepto de dizer assim, qualquer lugar que você for comer é uma experiência, quando é em outro país. Sim. Obviamente que não o McDonald's. Até o McDonald's, eventualmente, dependendo do país, é uma experiência, né? É, porque o McDonald's tem menos diferente em cada país. A gente não sabe. Mas não, né? Aí é... Aí não, né? Não, não. Eu falei que tem alguns sanduíches que são diferentes. Então, por exemplo, se você for num McDonald's em outro país, resolver aí a opção financeira e tal, pega o lanche que só tem ali naquele país, que é uma experiência. Sim, mas não precisa ir pro McDonald's, né? Eu na França, lá... Não, não. Eu nunca vou em McDonald's, assim, quando eu vou pra fora do Brasil. É. Até uma vez, não. Não, na França, por exemplo... Estava para se alimentar e achei o daqui muito melhor que de lá. O que que acontece? Na França, a gente foi... A gente também estava gastando pouquíssimo lá, porque tudo era uma fortuna. E aí a gente descobriu lá, entre aspas, um McDonald's francês. Então, pelo menos... Há dois McDonald's francês. A gente não foi num McDonald's, mas a gente foi num fast food lá francês. Então, um chamava... Eu lembro... Pomme de Paine, chamava. Era um fast food tradicional lá francês. E um outro, eu nem lembro do nome. Sim. Mas em todo lugar. Hã? É uma experiência. Eu sempre vou. Por exemplo, pego o fast food local ou alguma coisa que são experiências. Eu, pra mim... É que eu sou da opinião que gastronomia também é experiência. Tudo isso aliás. Pois é. Sim. Não, é. E eu prefiro até o fast food porque você não perde muito tempo também. Né? Se você vai comer em algum lugar, é melhor você... Se for uma experiência, se for uma coisa muito especial, beleza. Você para e perde o tempo. Se não, se é só para não morrer de fome, vai no lugar lá que você encontra e vai em frente, né, Gabi? Mas vamos lá. Vamos lá. Volta para a sua história aí. Então, a gente chegou lá no shopping. Né? Já logo... Meu, de cara, meu sobe tropeçou, assim. Caiu. Meu Deus. Mas, por sorte, graças a Deus, ele não se machucou. Mas, assim, já foi um susto previo do que vinha por aí. Ai! Tipo, a gente nem chegou no destino ainda, já levou um susto. Eu, ai, meu Deus. Ok. No dia seguinte... Não, mas pera, calma. Me conta. Ele tropeçou, caiu. Ele tropeçou, caiu, levamos um belo susto. Não, não. Tô bem, tô bem, tô bem. Ok. O pior é não ter vídeo disso, né, Cintia? É. Aí, assim, eu fiquei meio que em choque, porque, tipo, foi... Mas foi uma queda feia? Tô rindo aqui, mas foi feio? Não, não foi feio. Ele não se machucou. Foi um mau presságio. Foi um mau presságio. No dia seguinte... Aliás, aí depois a gente chegou no hotel, colocamos as malas e tal, fomos dormir. No dia seguinte, café da manhã, eu vou eu mastigar, caiu meu dente. Ah! Por quê? É, porque eu tenho um dente que ele é quebrado, que eu quebrei em 2014, que foi um outro perrengue de viagem, inclusive, né, pra quem nunca ouviu essa história, que é, uma semana antes de ir pra Cancun, eu caí na rua, quebrei todos os dentes da frente. Nossa! Se eu não me engano, eu posso... Se eu não me engano, você contou num outro sem freio aqui. É, por isso mesmo. Se você não viu, eu tô contando de novo, ok? Eu vou deixar, inclusive, o link desse sem freio também. Vai, vai lá. Que é uma viagem nova, né, porque outros perrengues eu já contei em outro vídeo, né? A Cintia, o negócio da Cintia é quebrar o dente. Cara, é que assim, não é que é meio que provisório, mas tudo bem. Foi provisório durante sete anos, mas durou bem, né? Mas, de repente, do nada, nem fiz força, nada. Fui comendo pão de queijo, fui comer um pão de queijo, mordi o pão de queijo e caiu. Eita! É, já tava, já tava lá. Não sei como. Não sei, não tem explicação. Aí perdi um dia inteiro de viagem. Ah, só põe um jabá aqui, um jabá. O episódio é o número 26. Nossa, foi bem no começo do sem freio aqui. É o sem freio número 26 que você conta essa história. Vou deixar o link aqui. Vai lá. E foi num domingo ainda por cima, não tinha nem o dentista aberto, né? Caramba! Aí eu passei praticamente o dia inteiro, gente, tipo, o que eu vou fazer? Vamos almoçar no shopping, porque também não tinha onde comer. Porque a gente, sempre que a gente viaja, a gente faz assim. A gente toma café no hotel, se entope no hotel e depois só vai fazer uma refeição, né? Que é o certo. É o certo. É? Por questão de economia. Mas peraí, mas aí ficou como? Qual o dente que é? Era esse aqui. Ai! Da frente. Da frente. Porque não tá vendo? É o da frente mesmo. É, da frente. É esse primeiro aqui da frente. Nossa, aqui não dá pra perceber, né? É, que eu arrumei, né? Eu fui do dentista ali. Caramba! Aí você ficou a viagem inteira... Não, eu consegui, eu consegui na segunda-feira, eu consegui... Eu pago o plano odontológico, né? Aí falei, o dentista, pelo amor de Deus, eu consegui o dentista, foi arrumado no mesmo dia, no dia seguinte, né? Porque no mesmo dia não dava. Mas eu consegui o dia inteiro ir no shopping sem dente, né? Mas você vai ficar rindo assim, né? Vai tirar a foto com a boca fechada. Nossa Senhora! Você tem alguma foto? Você tirou foto? Você tá rindo? Eu tirei uma. Você tirou? Ah, uma só, né? Uma só. Só pra não perder a história. Claro. Essa foto você divulga? Não, você nem divulga. Não, nem divulgo. Olha, essa história, eu... É a primeira vez que eu estou contando essa história. Eu ia fazer uma live de ferrengues de viagem no meu canal, que eu ainda vou fazer, que eu vou contar essa história. Você conta essa história? Sensacional. Mas calma! Isso é só o começo. Mordei no pão de queijo. Isso no primeiro dia da viagem. Nossa! Foram 17 dias de viagem. Nossa! Você não tem noção do que aconteceu com você. É cada ladeira baixa, é isso? É ladeira. Aí, assim... Calma, pera. Não, eu quero saber mais do dente aí, que também é muito bizarro essa história. Aí você conseguiu, aí no dia seguinte você marcou o dentista. Marquei, ele arrumou. Ah, e aí, beleza. Aí, beleza. Essa arrumada aí, foi agora? Foi boa, sim? Foi boa, foi boa. Saiu um pouquinho mais cara, mas já... Teoricamente, vai durar mais ainda um tempão, hein? Tá, beleza. Aí, pelo menos assim, até o dente encerrou. Só que assim, eu tinha pego quatro dias em ponta grossa. Ponta grossa é a capa... Ah, peraí, antes da ponta grossa, gente. Peraí, deixa eu contar. Eu lembrei, rapidinho. A sem freio é assim que funciona. Uma vez, eu tava comendo uma... É que não dava nem pra processar o hotel aí, né? Porque era o pão de queijo. Eu tava comendo uma feijoada uma vez e quebrei o dente. Tem quebrado até hoje. Só que é daqui de trás. Com uma pedra. Tinha uma pedra dentro. Tá até hoje. Assim, metade do dente. Não dá nem pra ver mais. Você não arrumou? Hã? Você não arrumou o dente? Não arrumei, porque era só um pedacinho. Tipo uma lasca. Assim, uma lasca grande. Não dá nem pra ver. Se eu mostrar, não dá pra perceber. Ninguém perceberia. Então, assim, eu pensei assim, processar o hotel. Mas não adianta, né? Nem adianta. Imagina, o hotel foi uma fofura. Aquele hotel foi uma graça. Eles ficam desesperados. A moça da cozinha, ela viu que eu gostava de pão de queijo. Ela guardou uma fornada pra mim. Ela fez assim uma bandejinha. Colocou com alumínio. Tudo bonitinho. Assim, pra manter ele aquecidinho pra hora que eu chegasse. Eu já garanti meu pão de queijo quente. Cada pão de queijo tinha uma pedrinha diferente lá, bonitinha. Não, não tinha pedra nenhuma. Não sei como que aconteceu aquilo. Eu já acho que foi olho gordo. Mas você não acredita nesse, mas ok. Você acha que foi o quê? Olho gordo. Lá vem, lá vem. Vamos pular. Pula essa parte. Pula a parte mística. Vamos lá. Vamos para as partes de fatos mesmo. É, de fatos. Aquela, por acaso, Ponta Grossa, é uma cidade que só tem ecoturismo. Os pontos mais importantes são o Parque Estadual, a Vila Velha, o Buraco do Padre, a Finca da Freira, as furnas, etc. É tudo passeio de trilha. E o que aconteceu? Choveu quatro dias na cidade. Eita! Quanto tempo você ia ficar? Quatro dias. E a cidade não tem absolutamente nada para fazer de inverno, com chuva. Então, assim, eu já pensando... E eu começando a fazer pesquisa para ver o que fazer com chuva em Ponta Grossa. Porque, afinal, Ponta Grossa é... E assim, não dava para mudar o plano, né? Segue em frente e depois volta, né? Porque eu já... Bom, teve assim, aqui naquela época, estava tendo um furacão todo sul do Brasil. Estava chovendo em todas as cidades, estava tendo inundação, principalmente no litoral e tal. Porque tinha vindo um furacão extratropical, né? Que costuma ficar na Argentina. Ele subiu mais do que o normal. Então, o negócio choveu muito, encontrou um monte de coisa. Como eu estava no interior, não pegou tão forte. Mas choveu, choveu. E um dia, somente um dia, eu fiz sol. Eu falei, por favor, amanhã tem que fazer sol. Amanhã, pelo menos à tarde, à tarde, pelo menos... Só peço uma tarde de sol, só peço uma tarde de sol, só peço uma tarde de sol. Para eu poder gravar. Porque é o passeio que eu tinha mais planejado para fazer naquele lugar que era o Partido Estadual da Velha. Abriu o dia! Ficou lindo! Ficou um dia maravilhoso. Eu pedi, né? E aí, o dia ficou lindo. Mas você foi para o lugar que você queria? Foi. Inclusive, tem vídeo... Foi o último vídeo que saiu no canal. Que é o Partido Estadual do Ar. É, não sei quando que vai para o ar aqui, mas está no ar já. Então, já está no ar no seu canal. Está no ar. Maravilhoso. Os arenitos têm 300 milhões de anos. Não são. Mas, assim... Não é real. Você falou, ah, tal, para filmar para o canal, tal. Mas, assim, você filmou também os perrengues? Ou o dente você não deve ter filmado? Já imagino? Não. Porque é questão... Estética. Não é estética a palavra. É questão de orgulho feminino. Os perrengues... Eu acho que eu não ia gostar também. Eu acho que se fosse comigo, eu também não sei se... Os perrengues eu não gravava. Eu acho que eu filmaria, hein? Eu acho que o negócio do meu dente... Eu não gostaria também. A questão estética também eu não gostaria. Mas eu acho que talvez eu filmasse se fosse comigo. Eu acho. Eu não tenho coragem. Não filmo, não. Você não teve coragem? Você nem pensou nessa ideia? Nem pensou? Não. Na hora que é assim, dependendo do perrengue... Eu acho que o perrengue... Não, é peso. Não, não. Eu não estou falando na hora, né? Que na hora dá... Eu não sei. Essa minha necessidade de registrar isso, tal. Talvez eu filmasse, entendeu? Eu perda a vida, mas sei lá... Eu talvez filmasse a situação. É que nem você filmou quando roubaram a tua casa, né? Sim. O dia que roubaram a minha casa... Exatamente. Roubaram e estava lá. Estava na mesa e estava esperando a polícia chegar. Mas eu falei, não. Tenho que filmar isso. Tenho que filmar. Não posso não fazer, entendeu? É a necessidade. Não gravou as coisas ruins que aconteceram. Só as coisas ruins. Ah, não? Ô, Cíntia. Não, minha querida. Mas é isso que é o divertido. O divertido é de assistir. Não, não estou falando da desgraça dos outros e sei lá. Da estética. Eu não estou falando... Peraí. Uma coisa é assim. Eu entendo que a questão estética, por exemplo, do dente... Eu acho que eu entendo você ficar meio na dúvida. Eu entendo. Eu talvez... Comigo eu ficasse meio na dúvida. Provavelmente, sei lá... Se fosse com a Fabiana, provavelmente ela não ia querer que eu filmasse. Obviamente. Sim, não. Imagina, eu... Mas eu acho que eu faria. Eu tirei uma foto para registrar. Mas eu não vou pegar e falar... Então, né, galera? Eu estou bangando ela aqui, ó. Não, mas sabe o que eu faria? Sabe o que eu faria? Talvez eu não mostre... Vamos dizer. Comigo talvez eu mostrasse. Talvez. Mas se fosse com ela, ela não ia querer. Tá? O que que provavelmente eu faria? Eu contaria o que aconteceu. Eu não mostraria. Sim, eu pretendo fazer em alguma live contando as histórias. Não, mas não é live. O que aconteceu. Não é live. É no calor do momento. Eu contaria lá. Com a câmera em mim lá. Ó, ferrou. A Fabiana quebrou o dente. Blá, 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 blá. Entendeu? Talvez eu não mostrasse. Ela não ia gostar que eu mostrasse. Mas, entendeu? De contar, eu acho que seria interessante. Porque fica vivo. Fica um reality, entendeu? Eu gosto disso. Ah, é isso aí. Eu... E até uma dica aí. Até para o teu canal. Cada vez mais eu assisto esses canais de viagem mais reais. Eu não assisto esse daí. Esses... Tem uns que são tudo, né? Bonito. E só coisa linda e tal. Eu amo muito aquele mundo... Mundo sem fim? Mundo sem fim. Chama Mundo Sem Fim? Mundo Sem Fim. Aham. Quer um casal? Espera aí. Deixa eu ver se é o Mundo Sem Fim. Você falou várias vezes deles. É o Mundo Sem Fim mesmo. Eu gosto muito deles. Porque eles mostram a desgraça também, entendeu? Mostram a desgraça. Você está viajando junto com eles. Entendeu? Aí, em um episódio, a menina foi numa ilha totalmente isolada. E aí, ela ferrou o pé lá. E a viagem inteira, ela andando toda ferrada. E filmaram isso, entendeu? E faz parte. Isso é vivo, entendeu? A viagem é real. Entendeu? Mas depois dessa... Depois dessa... Como eu vou dizer? Introdução aqui. Vamos lá. Vamos em frente na viagem. Mas o que eu estou dizendo é nos próximos, Cítia. Pensa nisso, entendeu? Pensa nisso. Não precisa mostrar o que você não vai se sentir confortável. Mostrar você sem dente, você não vai se sentir confortável. Mas falar sobre isso. E até, de repente, no dentista. Dá um takezinho. Entendeu? Já com o dente legal. Ah, estou aqui no dentista. Por exemplo, essa viagem eu fiz com a família toda. Fiz com a minha mãe, com o meu marido, minha sogra, meu sogro. E assim, eles não gostam de aparecer nas câmeras. Inclusive, até as coisas de, por exemplo, filmar. Ah, quando aparecem eles, eu tenho que tirar, eu tenho que botar. Ou apagar a cara, entendeu? Então, assim... Jura? Sim, eu não posso pegar e expor todo mundo, né? Nossa, Cíntia. Para mim, a pessoa que está com medo do meu lado, automaticamente, eu não pergunto. A pessoa vai pro ar, vai ser entrevistada. Então, quem também conhece, que já sabe. Vai pro ar, vai ser entrevistada, vai aparecer. Se a pessoa cair, ela vai aparecer caindo. É a vida. É a vida, é assim. Já estou avisando. Mas nem meu marido gosta de aparecer nos vídeos. Mas ele apareceu ou não? É... Pequenininho de longe, assim. Pequenininho de longe. Ei, paciente. Você tem que fazer eles perderem a vergonha. Não, não. Não adianta, não adianta. É mais fácil uma vaca voar. Aí, então... Aí você tenta filmar, já está no meu canal, é isso? É, os vídeos no meu canal são meus, entende? Gosto de preservar a imagem e tal, ter essa pescura. Então, eu não posso. Simplesmente, eu não posso. Por exemplo, tem coisa que aconteceu com eles. Não, aconteceu comigo. Mas foi o que aconteceu na viagem. Então, não dá, simplesmente. Nossa, se fosse isso para mim, eu não teria canal. Porque tudo que eu mostro é o que acontece com os outros também, né? Comigo também. Não, não veio, então não sei. Mas, sei lá. Então, meu pai veio para cá e aconteceu de tudo. Caiu, filmei caindo, a cena de caindo. Por exemplo, carro que pifa, que não sai, sabe? Então... Bom, o carro quebrou duas vezes na viagem. E a gente teve que voltar de guinche para São Paulo. Caramba. Espera aí, gente. Estamos adiantando aqui, calma. É, então... O que eu estou querendo ir linear aqui é que, como a nossa conversa é em freio, a gente tem essas grandes parênteses aí no meio da conversa. Mas, é. É porque, assim, o que acontece? Estou falando de gravar, né? A questão de gravar. A viagem acaba não sendo a viagem que realmente foi. No momento, você tem que fazer uma viagem cheia de censura. Entendeu? Então, acaba não sendo o que foi mesmo, entendeu? O pulsante da viagem. E é isso que eu gosto. Eu gosto assim, entendeu? Eu gosto de registrar assim, até mesmo para mim. Porque, assim, eu registro para o canal, mas eu registro para mim também. Entendeu? As duas coisas eu não tenho. Não estou viajando para o canal. Estou viajando para mim, para o meu registro e para o canal também. Então, eu quero uma coisa divertida. Eu quero que seja um negócio divertido, entendeu? Eu acho que você devia tentar convencer eles. Entendeu? Ah, não adianta. Não adianta. Se você começar a filmar, eles já ficam bravos, é isso? Já tomam isso. Tem. Eles vão fugir. Vão virar cara. Vão virar de costas. Que tristeza, Cíntia. Pessoa com canal de viagem. Não dá. É aquela coisa. Quando você vai sair para gravar, você tem que sair gravar sozinha. E aí é diferente. É diferente. É. 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 Fazer o quê? Sinto muito. É o que eu posso dizer. Sinto muito. Bom, vamos voltar para a viagem, então. Você estava do dente, da chuva, deu certo? Essa pelo menos deu certo. Chuva, é. Aí os programas que a gente teve que sair encontrando. Vamos passear em shopping, vamos em museu, vamos em igreja. Ah, tá. Enquanto estava chovendo, né? É. A gente, no final, como a gente foi pesquisando os lugares para passear, porque eu pesquisava no Google e não achava lugar ninguém falando de nada do que fazer em Ponta Graça com chuva. Em lugar nenhum no Google. Inclusive, eu pretendo fazer o que fazerem com chuva em Ponta Graça, porque tem que ter alguém falando disso, né? Porque foi difícil descobrir. Mas eu achei lugar legal para comer, né? E passear. Ter uns museus gratuitos. Fiquei rindo, assim. Mas dá para você, pelo menos assim, você consegue montar uma segunda opção. Porque uma coisa que a gente descobri é, não tem jeito. Você sempre tem que criar um plano B. Quando você cria um roteiro de viagem, você tem que criar uma opção de roteiro com chuva, né? Pelo menos assim, vários lugares com chuva para ter como segunda opção, porque senão você pode perder a viagem. Se a gente não tivesse encontrado nada por acaso, a gente ia acabar no hotel. Pode dizer que a gente se divertiu na van. Nossa. Não sei se você sabe da semana aí, né? Mas é tipo as lojas de departamento dos Estados Unidos. Como é que é? A Havan. É tipo uma loja de departamento dos Estados Unidos. Ah, sim, sim. As americanas. Não, pula essa parte, Cíntia. Pula essa parte aí. Essa parte pula... É que eu não tinha ouvido no começo. Pula essa parte aí, que aí é... Eu ia me divertir. Eu não vou falar como eu ia me divertir, porque eu vou dar para sofrer um processo aqui. Mas vamos lá, vamos para frente. Vamos para frente. Eu falaria como eu me divertiria lá. Vai lá, vamos para frente. Tá bom. Você já está imaginando, né? Já, já imaginei. Já está na... O impressionante é que a Cíntia tem o poder de ler a minha mente. Claro, eu não posso. Eu acho que eu tenho mais de 20 anos. Já sei o que você está pensando. Pois é. Vai lá. Mas aí parou de chover e conseguiu ir no negócio bacana. Consegui passear e consegui produzir vídeo, né? Porque a minha preocupação era produzir vídeo. Então, não. Mas o que eu estou dizendo? Você falou. Você foi em um monte de lugar, museu pequeno, gratuito e tal, blá, blá, blá. Isso tinha? Um pouquinho? Tinha. Você fez vídeo também disso? Fiz. Fiz vídeo de todos. Todos os passeios que eu fiz, eu vou fazer vídeo. A minha ideia de gravar, fazer uma viagem desse tipo, é conseguir gravar conteúdo para ajudar o lançamento todo. Você tem quantos vídeos que você acha que rendeu? Eu acho que pelo menos uns seis meses de vídeo rendeu. Um número? De quantos vídeos? De quantos vídeos, assim? Ah, eu não sei. Chutando? Foram sete dias. Sei lá, uns cinco vídeos por dia. Ah, tá. Você vai fazer em blocos mesmo. Eu entendi. Sim, sim. Não, eu não vou pegar, tipo, pegar um dia, fazer tudo que a gente faz um dia. Não. Eu faço vídeos pequenininhos de cada lugar que a gente faz. Alguns são pequenos, alguns nem tantos. Da semana que vem, por exemplo, o dessa semana teve quase 20 minutos. Porque eu peguei, foi um museu gigante. O museu, você gosta de mostrar o museu inteiro? Como é que você faz? É, eu mostrei o museu todo. Sabe como eu gosto de fazer museu? Eu adoro, adoro. É fazer sem corte. Eu primeiro gosto assim. Você precisa de tempo, né? Você precisa de tempo. Mas você quer ficar muito longo. Por exemplo, vai, esse museu era grande. A gente dava pra ficar umas duas horas e meia lá dentro. Não, mas... Assim, veja bem. Veja bem, ok? Ó, você ir antes conhecendo o normal e tirando foto. Pra não perder tempo também, né? Eu gosto de registrar tudo de qualquer jeito. Então, você vai primeiro, conhece o museu normal, visita... Ah, não, mas não dava pra ir duas vezes. Vocês não fizeram, a gente não tinha... Dá, assim. Não é o Louvre. Não é o Louvre. Eu tô com... Cara, eu tava com cinco pessoas. Deixa eu... Pode estudar a minha dica? Vê o que você acha. Vê o que você acha. Funciona bem, tá? Eu vou no museu normal com todo mundo lá, tirando foto, tirando foto pessoal e sem filmar nada. Não filmo, né? Beleza. Na velocidade que for. Eu gosto de ir um pouco mais rápido, né? Mas o pessoal gosta de enrolar um pouco. Mas na velocidade que for. O que eu faço? Eu já entendo um pouco. Eu já vi o museu. E aí, depois, eu volto pra entrada do museu, ligo a câmera e aí eu vou lá explicando, porque eu já entendo. Então, eu consigo fazer... Em meia hora, eu consigo fazer o museu. Entendeu? Ah, mas não. Porque você não vai deixar as cinco pessoas te esperando, né? Não, eles continuam vendo as coisas. Por isso que eu odeio viajar com um monte de gente, Cintia. Eu odeio. Eu vou te falar a verdade. Eu nem ninguém corra. Quem quiser viajar comigo, não viaja comigo, não. Porque não adianta. Não viaja. Não, é porque assim, o que a gente faz? A gente saia de um museu e ia pra outro museu. Saia de um museu e ia pra outro museu. E aí, a gente ia fazer o... Então, mas 20 minutinhos pra se fazer um tour. Entendeu? Não, aquele museu não dá pra fazer 20 minutos. Não é o Louvre, Cintia. Não é o Louvre, mas assim, o Louvre, o Museu Paranaense, é muito grande. Eu achei um que eu fiz aqui, um dos últimos que eu fiz. Eu tava lá na Victoria Island, né? Então, era um museu que um milionário construiu sozinho. Ele foi trazendo coisa do mundo inteiro e construiu sozinho aquele museu. Eu consegui mostrar o museu inteiro. Eu via antes, tirei foto antes, blá, blá, blá. E era muita coisa, né? Era um negócio assim. Não tinha um espaço vazio em nada. Era um negócio absurdo. Eu consegui mostrar ele inteiro. Ó, o vídeo tem 54 minutos. É grande. É grande. Sim. Sem corte. Sem corte. Foi na pauleira. Entendeu? Mas aí o pessoal vê tudo o vídeo? Hã? Você vê a taxa de retenção do vídeo? Porque o vídeo tem uma hora. Eu vou te falar a verdade aqui. O que eu não deveria falar, mas eu vou falar. Eu não tô nem aí. Então, mas é que assim, eu me preocupo com isso, entendeu? Porque quanto mais alta a taxa de retenção, pra mais gente, o YouTube, ele distribui. Eu não vou me preocupar com isso, Cíntia. Eu não me preocupo. Se você tiver uma taxa muito baixa, ele vai distribuir pra pouca gente. Por isso que pouca gente assiste, entendeu? Então, às vezes, talvez, o grande problema de você receber miséria do YouTube, é porque a taxa de retenção do vídeo está baixa. Você tem que dar um jeito de... Primeira coisa, Cíntia. Primeira coisa. Ninguém assiste museu. Então, se eu fizer um vídeo de um minuto, ninguém vai assistir. Bom. Assiste. Assiste. Segunda coisa. Eu não uso a palavra museu. Porque se eu usar a palavra museu, aí a audiência, além de ninguém assistir, a audiência fica negativa. Com menos mil. Se eu usar a palavra museu no título, menos mil de audiência. Não vai ter. Então, assim, eu não estou nem aí. Eu gravo pra mim. Eu gravo pra mim. Se a pessoa quiser assistir junto, vai ser muito bem-vinda e fico muito feliz. Se não, azar, está perdendo. Quem está perdendo não sou eu. É a vida. Lá não é a vida, meus queridos. Tudo isso daí eu faço lá não é a vida, meus queridos. Obviamente que no Canadá Diário eu não faço mais isso. Eu criei o canal pra fazer isso. Mas é o canal pra eu me divertir. Se eu não ficar satisfeito com esse conteúdo, pra que eu vou fazer? Eu não vou fazer. É, na verdade, você está fazendo como se fosse uma obra de fotos que a gente fazia antigamente, né? Uma lembrança pra você. Eu faço porque eu preciso fazer. Basicamente porque eu preciso. Entendeu? Sempre precisei. Então, beleza. E está crescendo, viu? Ó, vou te falar uma coisa. O É a Vida está tendo uma taxa de crescimento muito maior do que todos os meus outros canais. Muito maior. Entendeu? E eu acho que as pessoas percebem que eu faço porque eu quero. Entendeu? Eu faço o que eu quero. Não estou preocupado se a pessoa vai, vai, entendeu? Com métrica, com nada. Eu faço porque quero. Inclusive, estou fazendo vídeo sem corte. Muito vídeo sem corte. Boto o vídeo. Começa a gravar. Assim, tem o corte da situação, né? Então, sei lá. Estou viajando? Não sei se eu te contei isso que eu faço. Ah, esse lugar aqui é legal. Tá, liguei a câmera. Até desligar a câmera eu não cortei. Vai pro ar. Eu corto o começo e o final, né? Só pra ficar... Só pra grudar com a próxima cena. Mas eu nem assisto. Só pra você ter ideia. Eu nem assisto isso que eu gravei. Antes de ir pro ar. Nossa! Então tá. Porque assim, porque é legal, é ao vivo. É vivo. Entendeu? Não sei se as pessoas percebem que é isso. Entendeu? É vivo. É muito mais legal. Obviamente, sei lá. Sei lá. Acontece, sei lá. Sei lá. Uma briga, alguma coisa. Entendeu? Uma coisa... Uma briga vai pro ar também. Se eu acontecer, vai pro ar também. Sei lá. Alguma coisa muito feia aconteceu. Eu não lembro de alguma coisa feia tenha acontecido que eu precisasse cortar. Mas vamos dizer. Se eu precisei cortar aquele momento, ou aconteceu uma coisa chata lá. Ficou chato. Sei lá. Pode acontecer. Ficou chato. Eu tô percebendo que ficou chato? Já corto. Desligo a câmera. E eu já sei que o começo e o final eu tenho que ver pra juntar. Então, assim, eu sei que aquele final ficou chato. Então, já arranquei o final. Mas o vídeo inteiro eu não assisto. Não preciso assistir. Porque é aquilo que vai pro ar. E eu acho que o pessoal tá gostando. Sabe aquela série Virgin River? Sei. Você assiste, não? Não, eu só não sei se assiste. Tá na modinha essa série aí, né? Modinha. A gente foi pro lugar de gravação dessa série. Foi lá onde foi gravado. Lá o bar lá do cara e tal. Entramos e comemos lá e deu um monte de problema, né? Obviamente um monte de perrengue. Serviram hambúrguer sem hambúrguer. Depois de três horas esperando, serviram hambúrguer sem hambúrguer. Hambúrguer sem hambúrguer. E foi tudo. Mas foi tudo. Foi a discussão com a garçonete. Foi tudo. Foi tudo pro ar. Vai tudo pro ar. Não sei se já foi ou vai, né? Tá indo. Tá em vias de ir pro ar. Então, assim, isso é muito legal. É muito legal. Entendeu? Mas voltando. Eu não sei por que eu falei disso. Ah, de museu. Eu tava falando de museu, né? Teve algumas coisas, realmente, que me surpreendeu. Porque é a primeira vez que eu fui pra Curitiba. Porque, assim, eu já tinha ido tanto pra Curitiba quanto pra Ponta Grossa. E quanto pra Pormeirode, que são as três cidades que a gente foi. Eu já tinha ido antes da pandemia, né? Foi em 2019, né? Eu tinha ido pro meu marido. E a gente voltou antes de começar a quarentena. Só que a gente ficou, naquela viagem, a gente ficou, tipo, um dia em cada cidade. Então, assim, a gente só olhou, viu? Precisamos voltar aqui. E aí a gente voltou e trouxe a família pra eles conhecerem. Eita! É difícil viajar, hein, com todo mundo, hein, Cíntia? E o pior é que muitos lugares que eu fui, eu já tinha gravado. Então, por exemplo, eu falei, não, tem lugar que eu não tenho tempo que gravar de novo aqui, né? Por exemplo, eu fui lá no Jardim Botânico de Curitiba, né? Pra eles. Só que eu só gravei a parte da área nova, das três estações, que era um pedaço que tava construindo. Esse é o problema de ir com gente que não quer aparecer no vídeo. Por quê? Porque eu gravo de novo vários lugares. Por quê? Porque é uma perspectiva, eu tô levando lá, sei lá, tô com a sogra e o sogro aqui, né? Nesse momento que a gente tá gravando. E a gente vai pra um monte de lugar que a gente já mostrou vídeo. Só que é uma outra perspectiva, uma outra visão. E aí eu... Porque são pessoas diferentes, é um momento diferente, uma coisa diferente. Mas no meu caso, quando eu gravo, eu gravo eu sozinha. E aí eu sozinha no lugar que eu já estive e eu sozinha no lugar que eu já estive. Não tem por quê. A menos que seja de um ponto de vista diferente. Por exemplo, eu gravei só a parte que eu não tinha mostrado, né? Nenhum. Pra fazer um vídeo dessa parte. Não tem um na viagem que foi junto que gosta de falar, que queira falar. Não precisa nem gostar, não tô nem falando de uma pessoa ser aparecida, mas que não tenha problema em falar com a câmera. Nenhum. Então, eu teria que viajar com uma pessoa, sim. Caramba, sim. Só que eu tô casada, né? Eu teria que viajar com alguma amiga, alguma coisa assim, né? Que desespero isso. Me dá um desespero. Me dá uma agonia, né? Nossa. Eu adoro viajar com pessoas e falar, entrevistar. Teve alguns parceiros e tal com as pessoas no meu canal, né? Que eu, no começo do canal, eu fazia vídeo com os artistas. Então, eu saía no meio da cidade de São Paulo, né? Ia fazer pontos turísticos que o São Paulo chamava algum amigo. A gente fazia meio que em dupla. Então, tem alguns vídeos que eu fiz em dupla, assim, com duas pessoas e tal. Mas, assim, são poucos. Na grande maioria, eu faço sozinha. Quando eu for pro Brasil, vamos fazer. Vamos fazer vários vídeos. Sem dúvida. Vamos aí. Quando você vier pro Brasil, a gente marca, a gente compra um colado. Vamos, sei lá, vamos pro Parque Ibirapuera, vamos pro Museu do Ipiranga. Abriu o Museu do Ipiranga, né? Isso, eu tava louco pra ir, com certeza. Não gavei lá, eu sou louca pra gravar. A gente pode marcar. Pois é. Sabe que eu vou em agosto, né? Agosto de Zeus. Agosto de Zeus. Não sei quando. Não sei quando. Agosto de Zeus, sim. Em algum agosto. Em algum agosto. Em algum agosto. Não sei. Não, assim, um dia a gente vai, entendeu? Mas, assim, vamos fazer, sim, com certeza. Mas, voltando, vai. Voltando a viagem aí. E aí? Voltando a viagem. Aí, em Palmeirode, e que a gente teve esse problema que pegou, com essa tempestade, pegou tempo ruim quase que o mês todo, né? Então, a gente não deu muita sorte. Mas, por exemplo, em Palmeirode, a gente já conseguiu, já tava acabando, a gente já conseguiu alguns dias bons, sabe? Tava muito frio. Muito frio. E aí, teve um dia que o carro simplesmente não pegou. E aí? Era uma van, né? Você falou? Não, que carro que era? Não. Era um carro grande. Tava todo mundo no carro? É, um carro grande. Quantas pessoas? Espera aí. Quantas pessoas? Não era tanta, né? Ah, cinco. Carro normal, então. E não funcionou? E aí? Então, né? Não funcionou e tal. E aí, ele ligou pra chamar o guincho. A gente ficou perdendo mais de uma hora esperando. De repente, esquentou um pouco o tempo, o carro pegou. Nossa, que coisa sem sentido. Aí, pegou assim, fechou. Ele cancelou. O guincho tava chegando na porta. Na hora que ele falou, desculpa, o carro pegou, a gente vai cancelar e tal. Fez. Ok. Mas, assim, você perde um pouco. Pô, a gente comprou um carro pra essa viagem. Ah, o carro é novo? É carro novo. Assim, não é zero. Mas é um carro que foi voltado para a viagem. É pra poder ter conforto pra todo mundo. O amor que tá na garantia, pelo menos. Sim, sim. É, ele tá na garantia. E, graças a Deus, ele não tirou dinheiro do bolso, né? Só o seguro e a própria companhia que vendemos. Cara. Mas, é dor de cabeça. E passeio que a gente tem que fazer. Você perde tempo. O problema é que você perde tempo, né? Perde tempo, exatamente. A gente perde muito tempo. Então, por isso, Cíntia. Você tá querendo produzir conteúdo. É por isso que eu sempre digo. Isso tem que ser agressado. Vou dar mais um exemplo meu. Você conta, eu tô lembrando perrengues meus também, tá? Não é que... É que tem a ver também com o tema, inclusive. A gente tava nos Estados Unidos. Não lembro que cidade. Não tenho a menor ideia. Não lembro mesmo. Seattle, talvez? Pode ser Seattle. A gente tava lá e furou o pneu do carro. Furou o pneu, né? Eu não lembro. Tá registrado, obviamente, porque eu filmei tudo. Furou o pneu do carro e aí a gente levou no negócio pra arrumar o pneu. Só que a loja, uma loja lá de arrumar o pneu, demorou duas, três, quatro horas. Sei lá quanto tempo. Eu não lembro. É o dia inteiro que você perde. É o dia inteiro que você perde. E aí eu fiz o vídeo. Os caras, eu não sei se eles viram que eu fiz o que eu tava fazendo o vídeo, né? De protesto, né? De, assim, de, como chama? Da tenístico lá, né? Falando na loja e tal. E aí eles deram de graça, não cobraram nada. Ficou na hora de, pá, tá pronto o pneu aqui. Ah, quanto foi? Não, não foi nada. Não, não foi nada. Tá, tá. Mas, assim, a questão principal que eu tô dizendo é o tempo que a gente perdeu. A gente tinha planejado alguma coisa pra aquele momento, pra aquele horário. E foi. Acabou, né? Acabou. Então, esse é um grande problema, né? Quando você tá com a agenda muito fechada, assim, né? Sim, sim, sim. E aí, você perdeu um monte de coisa, então? Perdeu um monte de... Tiveram vários passeios que eu acabei deixando de fazer por causa dos perrengues, né? Como você planeja muito? Como é que é o esquema? Eu planejo. Eu criei um roteiro, uma planilha, todos os dias da semana, o que que vai fazer cada dia, né? Quais são os passeios que a gente vai fazer. Tudo planejadinho. Tipo, ah, esse daqui, então a gente vai pra região sul, esse daqui a gente vai pra região estrada e vai conhecer as cidades próximas, esse dia a gente... Então, assim, teve muito entrevista na viagem, porque teve muito programa que a gente teve que trocar. Eita. Peraí, antes de contar esse improviso, só pra encerrar esse assunto do pneu que eu falei, enquanto você tá falando, eu tava pesquisando aqui. Olha, Cíntia, só pra você se animar, tá? Pra você se animar a fazer isso que eu tô falando. Aí eu fiz um vídeo, lá na época do Canadá Diário, esse vídeo tem sete anos. O título do vídeo é Pneu Furado e Surpresa Inacreditável nos Estados Unidos, tá? Sabe quantos views tem, Cíntia? Não. Uma coisa que você, se fosse a sua viagem, você teria pulado, certo? Você não teria gravado. Sabe quantos views tem? Certo. Quase 150 mil views. No Canadá Diário? No Canadá Diário. Eu vou deixar o link aqui no post. Pneu Furado e Surpresa Inacreditável nos Estados Unidos. O vídeo eu deixei só isso, só essa parte. Antes eu fragmentava mais a viagem, eu deixava mais, separava mais o tema. Pneu Furado, aí depois na sequência foi pra outra, vai pra um próximo episódio, sei lá. Mas entendeu, Cíntia? Você não teria filmado isso? Você não teria filmado o Pneu Furado? Não. Então. Olha aí. 150 mil views. Então, isso é real, entendeu? Isso é pulsante. Por isso que é legal. Eu sei que você vai ter que mudar a mentalidade do pessoal, pelo menos do marido. Muda a mentalidade do marido, pelo menos. Tem vergonha? Mas pelo menos pra aparecer um pouquinho, fala alguma coisinha. Não precisa ficar falando. Imagina, falar nunca. Não. Mas pelo menos aparece, entendeu? Não precisa falar, não precisa, mas pelo menos um pouquinho aparece, entendeu? Mas tá vendo? Tá vendo? Ah, Cíntia, agora você balançou, né? Agora você balançou com essa história. Tá vendo? É legal isso, entendeu? É bacana. Bom, vamos lá. Vamos em frente. E aí? Aí, em Pomerode, a gente teve esse problema aí, que a lei não pegou, a gente perdeu alguns passeios, né? Que a gente ia fazer. Deu uma dor de cabeça na hora. Ah, sim, Pomerode também teve a minha bolsa. Acho que a minha bolsa. É. Deixei a bolsa no restaurante. Eita! Voltar pra pegar. Ah, mas o cara tinha guardado pra mim, a minha bolsa. Ah, tá, beleza. Pelo menos. Pelo menos. Aí, mas... Ah, é um monte de imprevisto também, de lugar que você vai, e aí você fala, nossa, tá fechado, não abre esse dia, tá fechado esse dia. Porque teve, por exemplo, quando a gente fez a Rota Bichamel, tinha lojinha que tava fechada, né? Então, que não deu pra fazer, mas... Foi indo. O pior depois foi em Curitiba mesmo, né? Eita! E depois a gente passou essa semana em Pomerode, e depois a gente foi pra Curitiba. Aí, em Curitiba, deu problema... A gente tinha combinado de lugar, choveu, tivemos que mudar. Porque a gente, assim, em Curitiba, eu tinha feito só parque, porque eram os programas gratuitos. Eu falei, vamos fazer todos os programas que tem gratuitos, assim, Pomerode, né? E aí eu tinha combinado um monte de parque, porque lá tem muito parque, muito. E quando eu fui, choveu, choveu, choveu. Grava em parque, que não choveu, não dá, né? Agora, é uma época de chuva? Você quer dar uma pausa aí, Cíntia? É, é o pão de açúcar. Eita! Quer ir lá? Então, meu marido foi lá, eu não sei se... Ele quer que eu desça. Quer ver aí? Você quer que eu desça? Tá. É, eu vou descer lá pra pegar. Vai lá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta, então, com essa conversa de Curitiba, especificamente. Beleza, vai já. Bom, estamos de volta aqui. Inclusive, fizemos uma pequena pausa, foi até almoçar depois. Primeira vez que eu faço isso num podcast. O podcast, geralmente, é a mesma conversa, assim, vai de vez, né? Hoje eu não sei no meio do podcast. Bom, você estava onde na história aí, Cíntia? Continue aí. E aí eu estava começando a falar de Curitiba. Vai lá. A terceira parte da viagem. Que teve alguns perrengues também. O carro, ele quebrou duas vezes. A segunda foi em Curitiba. Ah, ele continuou quebrando? Você falou que ele quebrou uma vez. É, então, ele quebrou uma vez em Pomerode e uma vez em Curitiba. Eita! Carro zero! Não, não era zero. Era novo. Era novo. Ah, tá. A gente comprou recentemente. Estava na garantia. Estava na garantia. Graças a Deus. Nossa! Mas, por exemplo, a gente não foi pra Morretes. Que a gente tinha planejado de ir, né? Porque o carro sebrou. Então, assim, por exemplo, a gente chegou em Curitiba na quarta-feira. Aí, na... A gente já chega meio de noite. Então, a gente só sai pra comer, sabe? Aí, na quinta-feira, choveu. E aí, a gente teve que mudar todos os planos. E a gente acabou indo no Museu... No Oscar de Maia e no Paranaense. E aí, no Museu Ferroviário, e almoçamos de shopping. Porque o shopping era... Era bem... O museu que não ia. Mas vocês iam no museu? Se não tivesse chovendo, vocês iam no museu? Não. Não? Não ia. Não, não ia. Olha! Então, assim... O plano até que foi... Mudou totalmente, mas foi bom. Porque, por exemplo, o Museu Paranaense não fazia ideia que ele era tão bom, né? Ele era gratuito, né? Então, assim... Eu tava esperando um museuzinho menor. Que meio que eu fui pra Ponta Grossa, que era um museu de duas salas, praticamente, né? Ele era maravilhoso. Incrível. E conseguiu filmar bem? Filmei e publiquei. Foi no último vídeo. Teve algum lugar com frescura que não deixa de se filmar, né? Teve algum lugar? Então, tem vários lugares que não... Principalmente o museu pago não pode filmar. Por exemplo, o Museu Egípcio de Curitiba é proibido filmar e fotografar. Então, é... E ficam enchendo o saco ou você consegue filmar escondido? Não, é se alguém falar que não pode, eu não filmo escondido. Não filma escondido, Cíntia. Não me faça isso. Não, não filma escondido. Não, mas tem que filmar. Minha vida é filmar escondido. Não me deixa filmar de algum jeito. Tem que filmar. Por exemplo, eu cheguei a fazer um vídeo do Museu Egípcio da outra vez que eu fui, só que só pude filmar do lado de fora. Nossa! Lá de dentro eu não filmei. Mas toda sala tem gente olhando? Porque senão... Não, mas é que... Você fica constrangida? Eu fico constrangida. Cíntia, você quer ter canal... Eu não gosto de fazer coisa errada. Você não vai entender. Como é que é? Eu não gosto de fazer coisa errada. Mas você nunca tomou esporra fazendo vídeo? Então, já tomei. Por exemplo, quando eu fui para o Museu Vila Velha, eu subi, eu quis subir o drone, né? Um parque estadual maravilhoso, cheio de... É porque eu tô com o drone agora, eu comprei. É, inclusive você foi fazer essa viagem para estrear o drone, né? Exatamente. Foi para estrear o drone. E aí eu fui subir. Só que aí chega lá e funciona. Ah, desculpa, mas não pode, né? Só com autorização do Estado. Mas seu drone não é mini? Sim. É mini. Então, mini pode. Pode. Você mostra lá, ó. Drone mini pode em qualquer lugar. Opa! É que você não quer arrumar briga, né? A Cíntia... Eu não gosto de arranjar briga. A Cíntia não gosta de arrumar briga de jeito nenhum. Para mim, para mim... Eu pago para não entrar, mas eu pago o dobro para não sair. É engraçado. Entrar em briga, estamos aí. Se... Assim, esse mini, você pode soltar em qualquer lugar. Ele é liberado. A não ser que tenha a questão, sei lá, de... Não vou soltar uma base militar secreta, ultra-secreta. Isso não dá para fazer. Então, é aquela coisa. Às vezes, peguei e falaram... Às vezes, tem ali. Drone apenas com permissão. Mesmo que esse daí é aquele tipo... Não tenha... Porque, assim... Pessoal... Inclusive, eu só tenho um vídeo de drone no canal, né? Falando do unboxing lá do drone. E teve muito comentário de gente que usa drone que fala que esse precisa também e tal. Eu achei muito controverso, né? Porque eu fui lá no site e tal, não sei o que... É a partir de 250 gramas, né? Então... O mini tem 249. Sim. É um jeitinho aí. Esse drone aí é um jeitinho. É. Ele está no limite. Beleza. Claro que não muda, né? Não, mas qualquer coisa que você colocar nele, você é obrigada a registrar, né? Então, se você colocar uma lente nele, ele tiver uma grama a mais, você já tem que registrar. Sim, claro. Tudo bem. É, óbvio. E no caso, eu não coloquei nada. Mas, assim... O pessoal falou que mesmo assim precisava e tal. Aí... E aí você imprime uma carteirinha direto de negócio. E aí eu falei... Putz... Deixa quieto, né? A menina falou, reclamou, falou e não vou discutir. Só peguei e trouxe. Na hora eu fiquei tão nervosa porque ele tinha subido, né? Aí ele estava lá na frente. Eu esqueci até de apertar um rec, porque eu subi ele... E aí eu já tinha subido, ela viu, veio falar. Aí eu no nervoso, putz assim e tal, não sei o quê e tal. Até joguei assim por causa do meu marido. Porque eu comecei a tremer de nervoso. Não, Cíntia... Só quando uma pessoa fala que não pode, eu já começo a tremer de nervoso de estar fazendo... A Cíntia tem um problema de medo da pequena autoridade aí. Ela tem esse medo da pequena autoridade. Não. E quando é assim, se fala que não pode, eu posso ter falado... Ah, legal, já estou saindo. Aí já filmo o que eu preciso fazer. Ah, já, pronto, beleza. Tô saindo. Eu não arrumo nem mais briga. Antes eu arrumava briga. Hoje em dia eu não arrumo nem briga. Se chega e fala que eu não posso, entendeu? Eu não discuto, nem discuto com a pessoa e continuo filmando. Dá um medinho de algumas coisas, né? Porque tem uns museus que, geralmente, particular não pode filmar. Só com a autorização e tal. Mas podem tirar foto. Sabe por quê, né? Porque eles acham, na burrice eterna, eles acham que, assim, se você filmar, a pessoa vai ver a filmagem e não vai mais querer ir. Isso é de uma rasidão. Não sei se você diz a palavra. Mas é uma coisa muito rasa isso, entendeu? Se eu ver a filmagem, eu não vou querer ir num lugar. Se eu ver a filmagem, é aí que eu vou querer ir pro lugar, né? Não entende isso. Por isso que às vezes eles liberam até foto. Porque aí você vê a foto, você tem que ficar com vontade de ver mais. Entendeu? Mas aí você vê o vídeo, aí já não pode. Vídeo, não. Como que eles sabem que é foto, vídeo? Por isso que eu tô falando. Então. A Cíntia é muito certinha. Você pode ficar assim, eu sou muito certinha. A Cíntia é muito certinha. Cíntia, você quer que o canal vá pra frente, você tem que deixar de ser certinha. Chama by the book, né? Como chama em português, não sei. Você é muito by the book. Tá falando aquilo, tem que ser aquilo. As coisas são flexíveis de acordo. Se é uma coisa, uma regra lá que não faz sentido, a gente tem que quebrar. Fazer o quê? Eu não quebro regra, gente. Eu não gosto de quebrar regra. Eu me sinto mal. As regras que eu não vou prejudicar outra pessoa, eu sigo. Se é uma regra que você vai fazer alguma coisa que vai prejudicar outra pessoa, eu não posso fazer. Agora, se é uma regra estúpida que não prejudica ninguém, desculpa, mas eu quebro. Desculpa. Estamos aí pra quebrar regra. Cíntia, você fez surrealidade, Cíntia. Que quebra as regras de tudo. O objetivo é quebrar regra. Mas era a proposta? Vocês veem, pessoal. Vocês veem, ó. Movimenta. E ela que não quer quebrar, tem que quebrar regra. As regras são feitas pra serem quebradas. Elas são feitas pra serem quebradas, entendeu? Ah, não sei. Eu não gosto. É questão de eu não me sinto bem fazendo isso. Então, eu prefiro não fazer. É que você precisa filmar mais, aí você vai acostumar. Antes eu não me sentia bem também. Hoje em dia, sinceramente, nada me abala. Nada. Absolutamente. Eu consigo filmar absolutamente qualquer lugar, qualquer coisa. Nada vai me abalar. Entendeu? Mas voltando. Voltando pra história. Voltando pra história. Aí, no dia seguinte, né? Daqui que deu aquela chuva e eu fui fazer o passeio dos museus. A gente foi lá pegar, na hora de pegar o carro. O carro não pegou. E a gente ia pra morrer. A gente ia pra uma cidade, a gente ficava a duas horas de distância, né? Que pra um passeio especial que tem lá, que a gente queria comer o barriado. É um prato típico ali da região. Esse é bom. Meu marido é louco. Esse é bom. E aí, ele não come... Ele ficou 20 anos sem comer. E aí, da última vez que ele veio, ele comeu. Foi isso. Ele ficou encantado. Ele tava louco pra comer de novo. Então, fomos pra morrer. Porque o carro simplesmente não pegou. Aí, teve que mandar pro guincho. A gente teve que alugar outro carro pra ficar lá. Ou seja, foi uma despesa... Eles bancaram, né? Não. O aluguel a gente fez por conta. Eles bancaram o guincho, o conserto e o transporte pro São Paulo. Ué? E mais o... Que absurdo. Tinha que ter aluguel. Eu acho que tá vendo mais um ar. A gente tava falando de brigar e brigar. Aí, tinha que brigar. Se você não briga, obviamente que ele não vai se propor a isso. Você tem que brigar, entendeu? Tem que quebrar o pau. É isso. Tem que ser. Aí, no final das contas, a gente acabou alugando um carrinho pequeno, né? A gente pegou um carrinho pequeno de cinco pessoas, né? Porque o carro... A gente pegou maior por causa das malas, né? Porque eu venho aqui viajar com cinco malas de cinco pessoas por 17 dias. É muito fácil. Mas, como era só pra passear, a gente pegou um carrinho econômicozinho pequenininho. Um carrinho rachou entre cinco e um e foi isso. Mas, a gente teve que... Foi um dia perdido, literalmente. Já perdeu mais um dia aí na história. Perdeu um dia. Perdemos um dia de viagem, né? Pelo menos, a gente conseguiu comer o barreado lá em Curitiba, né? Pesquisamos e descobrimos um lugar pra comer o barreado na cidade mesmo. Olha aí. Aí, matou a vontade do barreado. É o mínimo, né? Pelo menos, isso. E, como eu já tinha feito o vídeo de Morretos também, né? E já tinha feito o que era o Estrada da Graciosa. É um vídeo que eu já tenho lá no canal. Então, eu falei... Ah, tá bom. Eu queria ficar... Eu fiquei triste, né? Por ter pedido. De pedido, mas, assim... Ainda é pra fazer algumas coisas. Então, não foi 100% foi vídeo. Ficou no restaurante, pelo menos. E aí, depois, a gente foi nas vinícolas. E aí, graças a Deus, eu consegui usar o drone. E aí, o drone finalmente... Então, eu não fiquei a viagem inteira sem usar o drone, né? Peraí, você usou uma vez só? Duas. Nossa, sim. Foi em duas vinícolas, né? Que aí eles autorizaram. Não, fica à vontade pra passear com o drone e tal. Se não pudesse tomar. E aí, foi com autorização e ok. Porque é difícil. Em Curitiba, né? Que foi o tempo que a gente mais... Porque, assim... Em Ponta Grossa, choveu o tempo todo. Não tinha como subir drone. Aí não dá. Em Pomerode, a gente fez alguns passeios que, muitas vezes, eram na cidade. E a cidade também é complicada. Não pode filmar onde tem pessoas. Então, geralmente... Como assim? Por quê? Perigo. É perigoso, né? A pessoa fala que é perigoso. Não, mas é proibido? Então, tem lugar que não pode. Não, não estou nem falando de quebrar regra. Tem alguma lei clara disso ou não? É que, às vezes, existem histórias de que acontece. Por exemplo, o drone não pode ficar muito baixo. Não pode ficar perto de área com a pessoa. É proibido. Se o drone cai e pega alguém, machuca... Pode machucar. Não, eu entendi. Pode machucar alguém. Então, assim... Sempre tem um risco, né? Então, eu prefiro subir em um lugar onde não tem ninguém, sabe? Pega assim na natureza, pega aquela coisa e fica bonito. Então, assim... Pomerode, eu não subi o drone porque a gente foi muito museu, né? A gente foi em muita lojinha, né? Então, foi muito lugar pra comer, sabe? Então, às vezes, nem fazia muito sentido, né? Máximo, acho que a roda vem chanel, mas o dia também não tava bonito. Então, eu acabei não subindo pro drone. Mas, pelo menos assim, teve duas filmagens que ficaram bem legais. Então, já compensou. E só o fato de eu ter conseguido fazer o Parque Vila Velha no meio daquela chuva lá, feito um dia bom, eu já sou grata, sabe? Eu tô certo. Vou ter certeza que o seu drone teve mais utilidade pra você do que a minha impressora 3D e meu scanner 3D estão tendo pra mim. Você usou dez vezes mais... Dez vezes mais do que eu usei esses negócios. Sério? Que você não usou a impressora 3D? Não uso, não uso. É jogar dinheiro fora. Milionário, ó. Só assim, ó. Vou jogando dinheiro aqui. A gente tem também, mas a gente usa pra caramba. O quê? A impressora. Sério? Eu uso em quê? Depois me fala, porque eu não sei nem o que eu uso. Eu nem sei em que eu vou usar. É a maior coisa mais inútil que eu já comprei na minha vida. A coisa mais inútil. Eu acho que... Às vezes a gente monta alguma pecinha. Você tá precisando de alguma pecinha, alguma coisa. Você lá vai e desenha no programa. Eu não penso nisso, Cintia. Eu não penso, entendeu? Eu acabei de comprar... Ó, eu acabei de comprar na Amazon uma pecinha desse tamanho de plástico pra encaixar na câmera. Só pra isso. Olha aí. Tá vendo? Você podia ter feito... Você podia ter feito na impressora. Esse tipo de coisa de pecinha, a primeira coisa que a gente faz é na impressora pra trazer. Pecinhas pequenas a gente não compra mais pela internet. A gente faz tudo. Olha aí. Olha aí. Que burrice. E que pra mim, automaticamente, a impressora é o... Só pensa no personagem. Só pensa no personagem. Só pensa em boneco, é. Eu só penso nisso. Eu não consigo pensar em outra coisa. Não, a gente já fez caixinha de... Até caixinha de lembrancinha de casamento pra dar... De presente, pra dar bem. Às vezes coisa de Natal, alguma lembrancinha, às vezes a gente faz lá. Tem um monte de site com o modelo certinho. Ou quando tem uma peça específica, o Gi vai lá e me aprendeu lá e modelar e ele modela lá. Só daquilo. Ah, ele modela? Ah, é? A pecinha, né? Pecinha, né? Ué, mas... Vertical, horizontal, certinho. Tem, mas é bom. Só pra conseguir fazer as coisinhas, assim. A gente faz um sem freio aqui sobre o impressor. Talvez pra eu achar utilidade nisso daí. Você quer aprender, você compra o impressor e não faz ideia do que fazer. Eu acho que eu imprimi ela uma ou duas vezes na vida. Tem que contar o cheiro que fica me enchendo o saco aqui, que é um cheiro cancerígeno. É uma desgraça. É uma desgraça. E enche o saco com razão, porque é um cheiro horrível, né? A minha é de resina. Ah, é que a tua é de resina. A nossa é... A meleca que faz, a meleca que faz e tudo. Nossa, olha... Vou falar uma coisa. É que a resina é que a resina cheira muito. A nossa não é a de resina. A nossa é daquele plástico mesmo. É que a de resina a qualidade dá impressão pra bonecos, sim, é muito melhor, né? Sim, sim, sim. Mas é que mais cheira. Cheira mal. Pois é. Bom, vamos lá. Voltando, voltando. Depois dessa parêntese de novo aqui. Com a Cíntia. O sem-franho com a Cíntia tem mais... Mais... Divers... Quer? Ter diversões do que o normal. Mas vamos lá. Ele faz tudo, né? Pois é. E aí, depois, no final, né? No dia que a gente ia pra morrer, o carro lá pifou. Ele mandou lá pra garagem, lá. E ficou aí. Nisso, a gente alugou o carro e ficou os dias só antes. Aí, no dia que a gente teve que ir, fomos até o aeroporto, devolver o carro. Porque era no domingo e nenhuma loja estava aberta no domingo, né? Então, a gente teve que pegar o táxi até o aeroporto. Já saiu uma grana, táxi, pra voltar do aeroporto. E aí, já no dia seguinte, veio o táxi. Imagina, um táxi veio pra cá. Vieram dois táxis pra levar a gente pra São Paulo. Então, na São Paulo, a gente pagou o táxi. Foi a seguradora. Peraí, quanto foi esse táxi? Não faço ideia. Deve ter sido só uns 500 reais, 700 reais, de Curitiba pra São Paulo. O táxi de Curitiba pra São Paulo deve ser mais que isso, hein? Se bobear mais que isso. Isso deve ser, eu não faço ideia, mas foi a seguradora que pagou o táxi, né? Eles que mandaram os dois táxis, porque eram cinco pessoas. Então, não tinha como mandar o táxi só. Porque o carro não valia a pena. Talvez se tivesse mais caro até pra eles, né? Sim, sim, exatamente. Pra cinco pessoas não valia a pena eles alugarem o carro, porque ia ter que ser um carro muito grande, né? E é aquela coisa, eles pagam o transporte. Eles não, tipo, pra alugar o carro, teria que ser seis pessoas. Como assim? Não, é porque, o que que acontece? Eles só dão um carro em casos de, por exemplo, sei lá, partir, né? Esse tipo de coisa, que aí eles dão o carro pra você voltar de carro. Mas no caso, não. O seguro só cobria o transporte. Ah, tá. Então, se fosse quatro pessoas, provavelmente ia ser um táxi só. Mas aí falaram, não, são cinco pessoas e bagagem, né? Em bagagem de... 17 dias de bagagem. Então, eles falaram que era dois táxis. Nossa Senhora. É, é. Bom, pelo menos não pagou do bolso, né? Pelo menos... Não, não pagamos do bolso. Graças a Deus, não pagamos do bolso. Só o aluguel do carro que é pra circular lá, mas isso foi porque a gente não queria ficar andando de ônibus, né? Com três idosos. Então, alugamos o carro que quer. Mas, e aí, assim, o que mais? O que mais de perrengue que teve nesse momento aí? É, eu tô tentando lembrar. Eu gosto de perrengue de viagem, por quê? Porque aí, quando eu tô com vontade de viajar, eu escuto esses perrengues de viagem e desisto da viagem. É assim, tá legal por isso. Entendeu? Assim, teve vários... Acho que quase metade das coisas que eu tinha pensado, que tinha colocado no roteiro, eu não cheguei aí. Nossa. Teve uns que, por exemplo, vai na Rota Bichamel. A Rota Bichamel tem um monte de casinha, com um monte de lojinha, com um monte de lugar. Nem todos estavam adeptos. Tinha chovido aquele dia. Então, assim, uma parte é estrada de terra também. Então, assim, nem tudo dava pra ir. Mas eu tive boas experiências, assim, na viagem. Tive boa surpresa também, né? Pra compensar algumas coisas. Teve coisa boa também? Quer falar alguma aí? O que não tava esperando e foi bom? Ah, por exemplo, alguns museus que eu coloquei, eles não estavam no roteiro. E, ó, só foi no museu porque, sei lá, choveu e... Exatamente. Sim, eu só fui porque choveu. Não era prefeível. Por exemplo, teve um restaurante que a gente foi lá em Ponta Grossa, que... É aquela coisa, tava chovendo, a gente não fazia ideia do que fazer em Ponta Grossa, porque lá, né, não tem... É uma cidade pequena que não tem opção turística pra chuva, né? Só é ecoturista. E a gente achou um restaurante... Sabe aquela coisa, assim, a gente vai lá no TripAdvisor, dá uma olhada lá, o bebê, não sei o que, aí, por acaso, chama esse restaurante. E eu falava, gostei da cara dele e tal, vamos olhar. Gente, era um restaurante pequenininho que tava, assim, na... Nem parece ser um restaurante. Você chega nele, assim, você vê, assim... Se você chegar de noite, você não vai ver, porque, assim, ele tem meio que uma asa, assim, na frente, só pra diferenciar, né? Mas aí você entra lá dentro, gente, que lugar fofo, que gracinha. E eu tomei um chocolate quente que nunca tomei na minha vida. Eu acho que era fome, Cíntia, não é possível. Não, não é. Gente, você não tá entendendo ainda como é que era o chocolate quente? Você tava falando de restaurante, eu tava imaginando, né? Um banquete, um coisa... Não, eu vou te falar a receita, você vai ficar com a lua na boca. Vai lá. É assim. É... Leite... É, chocolate ao leite derretido. Eita! Chocolate meio amargo derretido. Creme de leite. Leite. E marshmallow derretido, gratinado, por cima. Olha! Então, assim, o negócio é, assim, é surreal. É um negócio duro, assim, né? Espeço. É, sim, é aquele... Ele é grosso, ele não é, tipo, só um... Com um toddy que você toma, né? Não é só um leite com chocolate. Não, é um chocolate derretido mesmo. Então, assim, é como se você bebesse um chocolate. Ele é um pouco mais líquido, né? Porque ele é de leite com leite e tal. Um pouquinho de leite, mas, assim... Nossa! E aquele... Quanto custa um desse aí? Fiquei curiosa. Quanto custa? Ah, eu não lembro. Acho que era... Quanto estava tem chocolate queijo? Um... Cinco reais? Era mais caro que a média. Mais caro. Era um pouquinho mais caro que a média. O lugar era mais caro. Mas, assim, nossa... É mais caro, é. É mais caro, porque o negócio... O chocolate é caro, né, gente? O chocolate é derretido, né? Mas não era, assim, nenhum preço possível. E, assim, eu falei, gente, que coisa boa! Você vai mostrar isso daí no vídeo? Sim, eu vou fazer vídeo desse lugar. Talvez até já esteja no ar, né? Não sei, vamos ver. Vai lá no canal. Até sair esse vídeo, talvez seja. Talvez não. Aí você mostrou lá. Você mostrou isso aí. Isso é legal. Isso é um negócio diferente. Sim, sim. Um... O passeio que eu amei, amei, lá em Pomerode, acho que foi o meu favorito, foi a fábrica de chocolates da Nugali. A Nugali é uma marca de chocolates que os brasileiros não conhecem. Só quem mora no Sul, porque é uma fábrica pequena. Só que a chocolate é mais premiada no Brasil. Os chocolates, eles têm vários selos de premiação de melhor chocolate do mundo. Então, assim, sabe? Campeonato de chocolate e tal. Manda de segundo melhor chocolate do mundo, segundo melhor das Américas, terceiro do mundo, sabe? Cada chocolate tem... Tem vários que têm selos de premiados. E, meu, são mais caros, né? São tipo que nem os chocolates lá da Copenhagen. São um pouco mais caros, porque a fábrica é menor e vende menos, né? Então, o chocolate é um pouco mais caro. Mas, nossa senhora, que negócio bom. E você paga o passeio? Quanto que foi? Foi R$50,00 pra passear? Fazer o passeio? Passeio pela loja, pela fábrica. Pela fábrica, é, fazer o passeio. Pode filmar ou não pode filmar? Pode, eu filmei tudo. Ah, bom. Falei tudo. Então, aí, assim, você ganha ainda a colherzinha, né? Pra fazer a degustação. Então, você vai passeando pela loja, tem toda uma gravação que vai te seguindo, então não tem guia. Você vai e fica à vontade. e vai explicando tudo. Tem as plaquinhas, você quebra o processo, você vê os pés de cacau. E aí você vai andando, aí chega no final do passeio, né? Você entra lá no negócio que tem um monte de máquinas, sabe? Pra você empurrar, pra você pegar a colher, o chocolate derretido, cair direto na colher. Eita! Você se serviu à vontade. Eu já imagino a Cíntia lá, eu imagino o que aconteceu. E o pior é que, assim, como... Tem que passar mal, né? Você sai passando mal? Tem que sair passando mal. Eu não saio passando mal porque, tipo, tem grupos, né? A cada meia hora, eu passei por uns meia hora. Então, assim, você tá no seu grupo, o meu grupo era aquele. Os cinco pessoas, era só a gente, só a nossa família, né? A nossa vida. Ó, assim, tem que sair lá, tem que escurecer a vista. Tem que escurecer a vista. Aí eu me coloquei lá. Porém, se você vai com muita gente, você não consegue comer muito, né? Mas, assim... Como é que é? Se você... Se o grupo, não sei, depende do tamanho do grupo. A gente deu sorte que são muito pequenos. Ah, tá. Então, a gente podia repetir e tal. Geralmente, acho que o grupo maior não deve poder ficar repetindo. Mas você detonou. Deu pra dar uma... Valeu a pena. Valeu essa... Eu estava mais preocupada com o vídeo. Então, eu estava com uma mão experimentando. Tudo bem, ué. Você pode aproveitar mesmo filmando, não tem problema. Meu marido, minha mãe, meu sogro, eles ficaram lá repetindo. E eu não. Eu lá que tomei uma vez só, uma vez, outra. Nossa, mas, gente, que coisa boa. Deus, que isso. Até o cacau puro, 100%, geralmente, é insuportável, né? Porque é muito amargo. Até... Eu não achei insuportável. Até o cacau, 100%, né? Amargo forte. Acho que eu não comi. Ainda gostei. Não fala que eu gostei muito, porque... É diferente, né? É muito, é muito, 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 Então, assim, o interessante é que esse choque, você toma esse negócio na hora que você vai pegar os 60%, acho que 40%, 30%, assim, já é uma diferença de sabor, assim... O outro parece bem melhor, né? Você vai pro céu, né? No segundo, você vai pro céu. Então, eu experimentei e tal, eu falei, olha, dá pra comer, né? Não vou repetir o 100%, né? Não, mas o 40, 60%, e o que eu achei muito legal é que o diet exatamente é o mesmo sabor do leite. Olha! Não tem diferença, você não consegue diferenciar um e outro. Nossa, nunca comi chocolate diet, nunca comi, nem sabia que existia, bom, existia, antigamente tinha aquele gosto de gordura, né? Sei lá. É, então, antigamente, esse daí, eu falei, gente, cara, eu não consegui ver diferença nenhuma do 60% ao leite normal e 60% do diet. Caramba! Então, assim, eu achei, achei sensacional, esse passeio é muito bonito, é muito bonito. Eu acho que o vídeo, dá pra você fazer um vídeo bem bacana mesmo, Bem editado, a Cintia, você edita, né? Sim, sim, eu edito, faz mais edição. Diferente dos meus que eu faço, não é a vida lá, a da Cintia, ela faz uma produção mesmo, né? É, eu faço transição, faço uns efeitos, de música. De explicação, né? Voice over, você faz voice over também? Faço, é que a voz sobrevide sim. É, depois de editar, você faz uma, grava o áudio, só o áudio separado depois. Às vezes, depende do vídeo, depende do vídeo. Eu acho que quando sair esse vídeo, provavelmente já vai ter saído isso da fábrica da Mulgara, que é o que eu tô editando agora. É, vai acompanhando o canal da Cintia aí que vai sair, tá pra sair ou já saiu, né? Inclusive. É maravilhoso. E é aquela coisa, eu vou mostrar bastante do passeio, só que experimentar realmente o vídeo, você tem que ir no lugar, porque é só indo que o que vale a pena, o que mais vale a pena do passeio é experimentar esse chocolate. Olha aí. Que é assim. Você devia, sabe o que você devia fazer, Cintia? Você já tentou conseguir, não é patrocínio, mas pelo menos entrar nos lugares, entendeu? Já consegui, já consegui. A última viagem que eu fiz, principalmente com vinícola, eu consigo, geralmente eu consigo com parceria. Aquela que eu fiz da Violo, da Casa Malduda, foi uma parceria. Você entrou, conseguiu de graça? É, fiz permuta. Você chegou na hora lá, você chegou na hora e falou. Não, eu mandei por e-mail antes. Olha, que belezinha organizada. Um mês antes, mandei, falei e tal. Tanto que na Aurora, o vídeo que eu tenho da Aurora, eu consegui um passeio especial. Por quê? Porque lá o passeio já é gratuito, normalmente. Só que como eu falei, se eu gravava, se eu gravava, se eu gravava, se eu gravava, eles me colocaram, o meu guia foi um monólogo, que eles me colocaram para fazer, e me colocaram para fazer a demonstração numa sala separada, que é a sala dos enólogos, que só enólogos podem entrar. Então, assim, é uma sala refinadíssima, lindíssima, sabe? E eu experimentei os melhores, os melhores e mais caros rótulos da minha vida. Tudo de graça. Tudo de graça. Eu ainda ganhei vinho. Olha, você está vendo? O que eu acho muito legal, isso, o pessoal está tendo essa visão, porque é o seguinte, é uma troca, na verdade é um tripé e todo mundo sai ganhando. É uma merchandising, porque assim, eu sempre falo, ah, tal, é, fazendo propaganda, não, todo mundo sai ganhando, ganha, o criador de conteúdo ganha o produto, o fabricante, enfim, e o público, que recebe um conteúdo, um conteúdo extra ainda, que não receberia normalmente. Então, todo mundo sai ganhando, isso é muito legal. Porque, e o que eu acho muito interessante, que, por exemplo, no Instagram, no Instagram, você vai fazer uma cobrida no Instagram, Instagram dura no máximo 24 horas, depois de 24 horas, nunca mais ninguém vai ver teu post, Instagram, Instagram, desculpa, desculpa palavrão, Instagram é uma bosta, desculpa, mas aquilo lá, aquilo lá não sei, eu não entendo porque as pessoas usam aquilo, mas vai lá. mas o YouTube não, está para sempre lá. Sim. Então, assim, mesmo que o canal seja pequeno, um dia ele pode ser grande, né, e aquilo, se for bem feito, se for bem editado, então, por exemplo, se você tem, se você tem um comércio, alguma coisa assim, né, você pega, você pode, você entra, analisa os vídeos para ver se tem qualidade, se tem edição, se ele vale realmente com uma propaganda, né, que aquilo vai ficar por lá, você pode usar para divulgar os seus vídeos, né, pode mandar para cliente, pode mandar, aquilo lá sempre vai trazer gente para ficar conhecendo, então, assim. É uma propaganda, é a melhor propaganda que existe, é uma propaganda praticamente de graça, é de graça, né, quando a pessoa não interfere com o conteúdo, né, às vezes, talvez a pessoa queira interferir, já aconteceu isso? Não, você não pode fazer tal coisa, pode tal coisa, faça tal coisa, teve isso ou não? Não precisa citar nomes, não precisa citar... É, para mim nunca aconteceu, nunca aconteceu de alguém interferir no conteúdo. Inclusive ao contrário, por exemplo, no caso da Aurora, o cara, o enólogo veio lá e praticamente fez a apresentação toda, né, do negócio. Então, eu filmei ele praticamente, todo falando, explicando as diferenças, né, os sabores, as nuances, como que você vê, né, como que você sente, super didático, né? Vai pro ar ainda, esse ainda vai pro ar? esse já foi, esse daí já tá no ar, já tem dois anos, já. Ah, tá, ele é mais antigo. É o Aurora, é, foi uma viagem que eu fiz antes da pandemia. Ah, foi muito... A gente conseguiu até esse lance de permuta, a gente conseguiu até, não sei se eu te falei já, a gente conseguiu até com a Disney, né? Não, vocês conseguiram? Conseguimos, só que não conseguimos a viagem inteira, a gente já ficava vários dias lá. E aí eles deram, não lembro, deram um, dois dias, uma coisa assim, né? E um dia, eu acho, que era um dia pra duas pessoas, só que a gente viu um pacote e não compensava, não compensava, assim, não é que não compensava, o pacote era um número X de dias, ia ser muito mais barato e tinha que ser com as crianças, era pra duas pessoas. Mas assim, veja bem, a gente acabou não usando, mas a gente já viu eles com os olhos diferentes, a gente já, entendeu? Os caras, entendeu? não precisavam, Disney, entendeu? Não precisavam. E os caras, numa boa, foram legais, entendeu? Então a gente já viu diferente. Coisa que a Universal não fez, entendeu? A Universal não ofereceu, então eu fiquei até com bronca, peguei uma bronca disso automaticamente. A gente nem foi na Universal, entendeu? Nem foi por causa disso. Nossa, vocês não foram lá, não. Não, é que não dava tempo. A Disney é melhor, né? A Disney é melhor. Na verdade, eu acho que são, eu acho que os dois são impedidos. Não, mas é que um é bem maior, A Disney é bem maior, né? Não sei. A Disney são vários parques e são diferentes. O Universal é mais adrenalina, né? E os parques da Disney são mais organizados, mais bonitos, mais tudo de bom. Não, é legal também, não, não tô falando mal aqui, é legal também. É que eu já peguei, eu peguei bronca porque eles não abaram, entendeu? Mas a Disney foi legal, entendeu? Por isso que eu, foi, ganhou meu coração nesse momento. A Disney, ela tá sempre ganhando meu coração, apesar das coisas que eles estão fazendo. Apesar de coisas vilanias que eles fazem, né? Eles fazem vilanias. Só que o que que acontece? Quando eles oferecem, veja bem, olha que interessante, psicologicamente, a gente, eles não, ah, você não pode falar mal, você não pode, até no meu, eu vou estender isso, meu canal de jogo, eu recebo um monte de jogo de graça lá pra mostrar. Assim, eles não falam, ah, não fala mal do meu jogo, não fala, eles não falam isso. Só que assim, você tem uma, você tá com o coração um pouco mais aberto, né? Entendeu? Não é que você tá sendo vendido, nada, mas você, você tá, porra, os caras se esforçaram, os caras são, gente boa, eles se esforçaram pra fazer o negócio, né? Você vai ver o lado positivo. Você vai ver, eu acho que você vai se esforçar mais pra ver o lado positivo, entendeu? Obviamente, se você for profissional, você vai falar o lado positivo e o lado negativo também, obviamente. Óbvio. mas você vai procurar o lado positivo também, entendeu? Se você tiver de má vontade, você só vai procurar o negativo, né? Não é isso? Entendeu? É, eu sei que você não é positivo. A Cíntia é paz e amor, a Cíntia. A Cíntia não é referência aí. Não, não sou muito. Mas é, é legal isso, é legal acho que conversar, esse papo é interessante, não é assim, não tô dizendo, ah, a pessoa é vendida, uma pessoa sei lá o quê, não, é, é, é o psicológico mesmo, né? Funciona o psicológico mesmo. Você foi lá no vinho lá que você foi, pô, você tava, você se sentiu valorizada, a melhor palavra é essa, você se sentiu valorizada. Nossa, eu me senti muito bem, muito bem. Teve um também que eu fui no, no Benevente Chocolat de Café, fui almoçar lá, experimentar de lugar, eu também recebi o almoço. Olha aí. Foi, foi muito legal, e o lugar é lindo demais, nossa senhora. Sabe aquela coisa, você fica encantada, porque você fala, você fala aí, ah, seja bem-vinda, não sei o quê, tem um tratamento, não, muito legal. Mas o tratamento é legal de todo mundo, né? Que a gente, às vezes a gente se sente mais valorizada, né? Quando a gente produz conteúdo e o pessoal recebe bem, nossa, é, dá todo um amor pra aquele negócio a mais do que já. Sim, e independente, foi isso que você falou, independente do tamanho do canal, porque, é, tá lá, é uma, é uma propaganda de graça pra eles que não custou nada, não custou nada. custou zero pra eles, entendeu? Então, assim, é, eu tô achando, tô achando interessante, inclusive, você me falar isso, saber que o pessoal do Brasil tá mais aberto aí pra isso também, entendeu? Antes o pessoal não conseguia entender, agora o pessoal tá mais aberto, tá conseguindo entender. hotel não tá tão aberto, hotel não tá tão, não é tão aberto, embora tenha, eu conheço muita gente que consiga, né? Mas o hotel eu nunca consegui. Eu acho que talvez canal maior, né? Talvez... Canal maior, sim, agora, restaurante, essas coisas, é mais aberto. É, eu tenho que pedir mais, Você tem que falar antes. Essa viagem em si, eu não pedi, como eu fui com os meus sogros, eu não saí pedindo parceria, porque não era esse o intuito, não é mesmo? Porque, assim, quando você pede alguma parceria, alguma pergunta, pra uma pessoa, é muito mais fácil. Uma ou duas, né? É, senão parece abuso também, Não, aí é abuso, então você falou, eu não vou me queimar, né? Então, eu acabei, muita coisa, eu nem pedi, né? Mas teve um que foi sem querer, teve um restaurante, que eu fui lá em Pomerode, né? Que eu saí lá, fui gravando, Peguei a comida e tal, o Top Thor tem no Paradise, acho. E, e aí, assim, foi, eu comia tudo, e aí, tava filmando e tal, o pessoal tava vendo, tava filmando, não falei nada, né? Só saí e tal, filmando e tal. E aí, na hora que eu fui pagar, eu fui comentar, ó, vocês vão sair lá, né? Você vai fazer vídeo de promoção de vocês, não sei o que, aí a moça do caixa, por acaso, era dona. Aí, ela começou a falar, ah, tem isso aqui, tem esse canal, tem tudo isso aqui, ai, será que eu poderia, assim, vocês vão ficar fechando, eu falei, nossa, a gente já vai embora amanhã, deu azar, se eu tivesse ido lá, se eu tinha conseguido, vai sair, é boa, né? Aí, mas aí, ela pegou e falou, ai, eu posso apenas fazer um favor pra você e oferecer essa sua refeição, né, pra você, aí eu falei, ah, tá bom, eu posso assumir essa, essa, ela pegou minha comanda e deixou ela gratuita, assim, a sua, né, não de todo mundo, a minha, sim, a minha, porque eu tava num caixa separado deles, ah, tá, eu ganhei, mas assim, 80 reais, né? Nossa, olha aí, aí é, olha, olha, eu tô gostando, eu tô achando legal isso, o pessoal tá percebendo mesmo a importância disso, né? Sim. Isso é importante pra quem? pro, pro empreendedor, né? É muito importante, não custa nada, não custa nada, né? Pois é. Custa só comida, né? Mas o que ele pode ganhar de avaliação, de propaganda, né? Se ele levar, de seu vídeo, olha, eles precisam entender o seguinte, se seu vídeo trouxer um cliente, empatou, no mínimo, se trouxer dois, ele já ganhou o dobro, ponto, essa é a conta, né? Então, é isso, muito legal, muito legal mesmo, muito bom. O lugar é muito bonitinho, eu vou, bem lembrado, depois eu não dá, e acho que eu já vou colocar o Tóquio Paradaí, a promoção. É, quando é assim, coloca, até faz, põe o adereço, põe a divulga mesmo, é legal, o legal merece. Gente, merece, e você sabe que, por exemplo, o que eu acho muito legal é que desses que eu fiz parceria, por acaso, são os vídeos mais assistentes no meu canal. Olha! Então, o das vinícolas, da Casa Valduga, da Miolo, por quê? Porque quando você faz parceria, você tá à vontade para filmar, você faz um negócio bem legal, você já tá ali, você não fica meio com o recém das pessoas ficarem sem graça, ou não tá fazendo, não, você vai lá, filma bonitinho, foto de ação, o negócio fica super top, né? Por exemplo, esse do Benevento que eu fiz lá no Rio Grande do Sul, né? Lá em meio do Gonçalves, ele tá em primeiro lugar na pesquisa, o Google. Se você colocar Benevento, chocolate, café, o primeiro vídeo que vai sair, que você vai aparecer no Google, não no Google, no Google, é o meu. Olha! Caramba! Então, assim, foi uma propaganda ótica para ele. Eu queria fazer mais, eu não faço muito, eu peço para a Fabiana fazer, que ela é mais jornalista, também não faz, a gente não faz, perde a oportunidade. E assim, vídeo de restaurante é muito legal, porque não tem tanta procura, né? E a chance de indexar em primeiro lugar é muito grande, a gente indexar uma localização boa para quem pesquisa aquele lugar é muito boa. Sim. Então, tem... Você falou de pedir permissão, não é verdade? Você sente muito mais a vontade para filmar. Eu pedi permissão? Na minha história, na minha história, eu pedi permissão uma vez só na vida. Foi uma loja, era uma loja nerd de games retro. E a única vez, porque eu só pedi permissão porque eu sabia que eles deixavam. Só por isso também, porque senão eu não teria nem pedido, eu teria chegado lá filmando. E todas as vezes eu só filmei lá e cheguei lá, meti a câmera e filmei. Entendeu? Sim. Então, mas é bom, até, por exemplo, quando você fala com o dono ou alguma coisa assim, às vezes o próprio dono fala. No caso do Benevento, o dono veio falar comigo e ele foi, e ele mesmo explicou todo o processo da criação, porque lá no evento de chocolate e café é uma cafeteria, só que lá eles produzem o chocolate que eles servem no café. Então, eles mesmo produzem o chocolate deles. Então, é muito legal que aí ele fala, a gente traz as sementes lá da Amazônia, importa não sei o que e tal, e fala da mão de obra. Então, assim, é um conteúdo muito legal. Então, mas aí existe uma linha tênue, uma coisa de ser um conteúdo legal e ser um vídeo de public relation. Institucional, né? Institucional, exatamente. É essa linha tênue. Por exemplo, sei lá, o dono vir falar, eu já não sei se eu gostaria, entendeu? Tanto é que quando a gente foi lá na Disney, a gente falou, a gente quer mostrar a nossa experiência na Disney. Porque se não fosse isso, quem deu, não sei, um canal lá, amigo nosso, que deu essa dica. Você tem que falar que você quer mostrar a sua experiência. Por quê? Porque se não vai um public relation junto com você, entendeu? Não é isso que eu quero. Eu quero mostrar... Isso aqui é uma coisa natural, assim por sempre. Exatamente. Mas lá, assim, eu adorei. Porque o dono do... É uma lojinha. O dono da loja é o cara que está lá servindo, fazendo as coisas. Eu sei, mas não sei se eu quero conversar com o dono da loja. Não sei se eu quero. Não, mas é bom porque você fica sabendo de mais coisas. Porque senão a tua... Você simplesmente tem aquela coisa de pegar e comer e ok. E comer e ir embora. Mas lá, não. Aí, pelo menos, assim, você fica sabendo, por exemplo, no Benevento, eu fiquei sabendo do processo de produção do chocolate. Como que é feito chocolate? Claro, eu aqui na fábrica do Nogalho também fiquei sabendo como que é processo, como que eles pegam a fruta, o que eles fazem para os nudos de café, que são as sementes e tal. E como que é feito criar o processo. Da mesma maneira que quando você vai em uma vinícola, o legal de um passeio em vinícola não é só degustar o vinho, é você saber como funciona o processo da produção do vinho. Então, assim, se eu não tivesse falado com ele, o conteúdo não seria tão rico. Eu não ia saber como que é a produção de um vinho. É como se você fizer um passeio com guia. Que é muito diferente, por exemplo, quando eu fui para o Tio Acã, lá no México, eu vi aquelas ruínas a primeira vez, eu fui lá por acaso, o taxista falou ah, quer ir para as ruínas? Oi? Sem guia, sem nada, né? Sem guia, não. O cara deixou a gente lá e a gente solta no meio das ruínas e a gente, nossa, que lugar lindo e tal. A segunda vez que a gente foi para lá, a gente pegou guia e aí a gente ficou sabendo de toda a história das ruínas, o cara era arqueólogo, então ele contou para a gente sobre as civilizações que estavam lá. Assim, é outra experiência. É outra experiência. Sim, sim, concordo. Você falou de fábrica, eu lembrei aqui um perrengue meu, o primeiro, acho que, perrengue que eu passei na vida, quando eu era criancinha e eu já filmava sem existência de YouTube, já fazia meus documentários, filmava meus vlogs sem existir YouTube, filmava para mim, um dia eu vou disponibilizar isso, talvez eu disponibilize para os membros, lá não é a vida, meus queridos. E eu fui filmar, primeira vez, que eu me lembro o trauma que eu fiquei, eu fui filmar uma fábrica de vidro, acho que foi no Sul, inclusive. Sul? Não sei, talvez. Fábrica de vidro. E aí me expulsaram da fábrica porque eu estava filmando. E eu era uma criancinha, devia ter sete, oito anos, sei lá, eu com aquela VHS gigante lá, tijolo gigantesco, VHS, fui expulso e fiquei pé da vida, fiquei com raiva da fábrica. É por isso que você tem que pedir autorização. Não, tem autorização. Eu peço autorização e aí eu me sinto muito mais à vontade. Porque aí eu já falo assim, estou produzindo um conteúdo. E aí, inclusive, você até quer fazer um negócio com mais qualidade. Então, por exemplo, quando eu... porque eu tenho o Gimbal. Só que, por exemplo, quando eu estou em um lugar que eu não pedi autorização, eu não uso o Gimbal. Eu uso só o celular. É, porque chama menos atenção, né? Para chamar menos atenção. Agora, se eu pedir autorização, eu não. Eu vou com o Gimbal, vou com não sei o quê, com equipamento, tá? Por quê? Porque eu estou indo lá para filmar, né? Então, assim, o conteúdo fica muito diferente, né? É, porque se você não... Você vai sair com o Gimbal desse tamanho, né? Mas você chega lá com o negócio. É, eu te aconselho a usar essa minha aqui. Eu já te mostrei, não. Espera aí, deixa eu pegar aqui. A Osmo Pocket. É, eu sei. Você já falou para mim comprar ela. É que aí ela é do sacaro para caramba, né? Mas é, a Osmo Pocket, aconselho, melhor câmera do universo, mais discreta. Não discreta não, porque as pessoas pensam que eu sou um ET quando eu estou andando com ela. Não é todo mundo olhando. Mas é que eu não ligo, né? Você tem vergonha ou não? Não. Você tem vergonha ou não? Ou você não tem mais vergonha? Não, o marido tem. Ele já se sente incomodado. Ele do lado? Ele não quer ficar do lado quando você está filmando? É, é. Tipo, quando eu estou filmando, eu vou na frente e ele fica atrás. Ah, tá. Olha aí. Ele fica com vergonha. Eu lá, eu sempre fico filmando as coisas. Você é um dia que eu mando? Eu não tenho vergonha nem de sair berrando no meio da rua. Sabe que eu sou uma pessoa discreta. A gente também não adianta. Pois é. Não tenho mais. Bom, voltando ao assunto dos perrengues, né? Eu estava dentro ainda do tema que era ter uma viagem, pelo menos, né? A gente não fugiu tanto. Mas perrengues, o que mais teve nessa viagem? Então, essa viagem, eu acho que foram todos. Suficiente, tá bom de perrengues. Já foi suficiente do que teve de perrengue, assim. A chuva que não deixou a gente fazer as coisas que a gente tinha que fazer. O dente que caiu, né? O carro que não funcionou. O guincho, né? Voltar de guincho, de táxi, né? De Curitiba pra cá, que foi mais de seis horas. E aí foi essas coisas, certo? Tem outros perrengues, por exemplo. Os perrengues que eu passei no Canadá, que fraturei o cóccix, guiando, né? Ou do Canadá. Eu acho que você... Eu, se eu não me engano, você contou, né? Eu contei, contei com a... Sem freio 26, né? Que você falou. 26. É, deixa eu confirmar. 26. Falando em perrengues, só já que a gente falou de jabá aqui. Eu tenho um outro sem freio, que é o número 71, que é com a minha prima, ela contando perrengues dela, né? A gente sempre vai trazer vídeo de perrengue de viagem aqui. Eu acho que é uma sessão que vale a pena continuar um episódio, que vale a pena sempre fazer novos, assim. Com outros perrengues, ou com outras pessoas, ou com a mesma pessoa, se tiver novos perrengues também. Tipo, a Cíntia acabou de viajar cheia de perrengues. Então, a gente sempre vai trazer esse tema porque eu acho divertido, né? Mas vai lá, fala aí. E aí, eu tava, por exemplo, eu estive indo no Canadá, que eu trabalhei em cocos. No México, o maior perrengue... Não. Gente, no México foi muito perrengue. Assim, foi uma viagem de oito dias. E foi perrengue antes e depois. Antes, durante e depois da viagem. Cara. Uma semana antes, eu caí. Caí no chão, né? De dente no chão. Quebrei, assim, três, quatro dentes da frente. Ah, tá. Foi a vez que você quebrou o dente lá. É. Aí, depois, na viagem, meu marido quase morreu três vezes. Eita! É. Como assim? Foi muito tenso, cara. Foi muito tenso. Conta aí. Teve um parque que a gente foi. Isso no México? Isso no México. Ah. Que, assim, a gente tinha... Ia fazer um mergulho. E aí, assim, era o... Acho que era Xau-Rá. Né? O nome do parque. Então, assim, o parque, ele é de ecoturismo. Ele é aberto. E a parte de mergulho, tudo, na verdade, é no mar mesmo. Então, o mar estava meio virado. Então, não estava tão bonito para mergulhar. Não estava tão transparente. E o mar estava meio bravo. Então, isso estava gerando um pouquinho de ansiedade. A gente fez o teste, assim, de colocar lá o... Porque o snorkel... Era um snorkel normal. Que o caninho é ligado num cano. Que vai com uma boia num barco com um negócio de ar. Para a gente ir mergulhar lá embaixo. E aí, assim, a gente tinha que experimentar. Então, a gente experimentou. Só que, assim, eu estava ansiosa. Estava me sentindo, tipo, não é para mergulhar. Não é para mergulhar. Sabe? E o meu marido estava ficando nervoso. Porque ele não conseguia puxar. Ele não conseguia respirar. Né? Então, assim, ele estava puxando, puxando e não via. Ele estava ficando cada vez mais nervoso. Eu estava ficando cada vez mais nervoso. De repente, ele puxou, saiu uma barata. Ah, não! Ducano, imagina se ele estivesse ali embaixo? Nossa! Meu Deus! É. Então, aí no final a gente trocou esse passeio. Não quisermos mergulhar. Por razões mais que óbvias. Nossa! Esse passeio estava tudo pago. E a gente foi, tentou trocar por um outro passeio. Trocando por um passeio onde você colocava um escafando. O escafando pesa 30 quilos. Então, assim, ele te mantém lá no fundo, direto. E aí você ia andando por um corredor. Tinha um corredor que você ia acompanhando o corredor e descendo até a toca das arraias. Olha! Né? Isso é legal, hein? Isso é legal. Se eu estiver barata lá dentro. Não. Foi muito pior que a barata. É isso! O cano já escapou. Sumiu. Escapou lá embaixo? Lá embaixo. Qual que é a profundidade? Então, só que a gente estava no começo. Porque o negócio, sim, ele vai descendo. Você vai descendo no corredor, você vai indo lá pra, sei lá, não sei quantos metros, lá pra baixo. Né? Então, assim, ele estava, sei lá, a uns 2, 3 metros pra baixo. Meu! E aí, assim, a gente estava perto no caso e ali tinha o caos. Então, assim, de repente eu olho pra ele, a água começou a subir, ó. Estava subindo por dentro do escafando. Ah, ele não percebeu! Ele não estava percebendo. Eu olhei, assim, pra cara dele. Na hora que ele percebeu, o coração dele disparou. Ele pulou no meu ombro, literalmente. Ele escalou e pulou no meu ombro e segurou e pulou lá pra cima até chegar no cais. Você foi subindo? Não, não, ele pulou em cima de mim. Não, não, mas peraí, mas era só o escafando, o resto era solto? O resto era solto, era só o escafando. Você só ficava com a cabeça num tipo um aquário. Não deve ser escafando, deve ser um aquário, uma redoma. É, uma redoma de plástico e vidro de 30 quilos. A transparente. Não, ela é branca, transparente aqui. Não é aquela tipo a do Falcon, né? É a minha referência de velho aqui, você não vai saber. Ah, eu sei qual que é o Falcon. Sabe qual que era o escafando? Uma bola, assim, né? Aquele puro. Sim, é, só que ele não é a bola, ele é mais quadrado, ele não é redondo que nem aqueles escafando do antigo, ele é como se fosse um capacete que pega daqui até aqui, todo de plástico pesado, que ele tem um tubo que sai o ar. Meu, não, eu não acredito nisso. Não acredito. E aí? Ele pulou, eu não faço ideia, acho que a adrenalina aqui de tentar pra ele ficar com muita força pra pular e levantar, tipo, aqueles 30 quilos na cabeça. Ele foi com o negócio, ele não soltou o negócio. Não, não tem como soltar. Ah, ele é preso? O negócio é preso. Ele pesa 30 quilos em cima de você, ele te afunda naturalmente. Ué, você não consegue escapar por baixo dele? Não, não, ele encaixado, ele encaixado no pescoço. Caçamba! Aí ele pulou, ele colocou os pés aqui e pulou e agarrou lá no negócio. Nossa, meu Deus! Aí a água que tava dentro do escafando caiu e ele ficou lá com os dedinhos e aí o cara passou e falou, ah, você precisa de ajuda? Ah, e aí, tá tudo bem? Ah, e aí, acontece isso aí, isso aí? Tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem? Aí ele falou, ah, não, o negócio escapou, né, o ar e tal. Ele, ah, você quer voltar? Ah, não, não, não. É muito, né? É muito pra minha cabeça. No México não dá, não dá. Tem lugares que não dá pra gente confiar nessas coisas, entendeu? É difícil, cara, é difícil. É difícil. É que a gente tá lá no embalo, né? A gente tá empolgado lá no lugar e vai, entendeu? Mas não dá, não dá. México é um lugar que não dá pra confiar nisso, entendeu? Não dá. É até legal você fazer, por exemplo, um passeio com um snorkel, que assim, você vai em banco de coral. Não, tudo bem. Não, se não tiver risco de vida, eu tô falando. Não tem risco. Coisas de risco de vida. Coisas de muito fundo, eu não tenho pra gente. Qual que é a profundidade? Ah, eu acho que chegava a 10 centímetros, sei lá. E não tinha descompressão? Não, porque você vai descendo aos poucos. Tipo, é como se fosse uma ladeira que você vai andando. Como você desce devagarinho, não tem... Como chama isso daí? Tem o nome desse lugar? Esse lugar que faz isso? Você lembra? O nome do parque era Xauhá. Mas o passeio... Não, acho que o parque já é fácil pro pessoal achar. Repete aí. Xauhá. Não, e pior que assim, esse é um parque muito famoso. Você não faz ideia. É muito famoso. É a Disney de lá. Nossa senhora. Imagina se não fosse, né? Imagina se não fosse. Ele é da rede do X-Caret. O que tem de mais famoso lá é isso aí. Então, assim, na verdade, eu conheço muita gente que foi e amou o parque. Que não teve problema nenhum. É o mesmo da barata. Esse é o mesmo da barata. É o mesmo da barata. Que legal. Bom saber, assim. Bom saber. Então, assim, se eu voltar pra lá, eu não vou no X-Caret. No X-Caret. Eu fui no X-Caret, eu fui, gostei. O X-Caret, eu amei. Amei. Que é tudo da mesma rede. Mas é que esse daí, a gente deu muito acerto. Nossa. É muita coisa. Não, o risco é morrer, morreu, né? Também. Eles não estão muito preocupados. Mas e aí? Você falou que ele quase morreu três vezes. O que mais aconteceu? Ai, qual foi a outra vez? Essa aí? Duvido que foi uma pior que essa. Não dá pra ser pior que essa aí. Não, não. Essa daí do X-Caret. Essa foi o ápice. Não, cara, foi. Nossa. Será que isso foi em 2014, gente? Ai, que mais que aconteceu? E a Cíntia não tem vídeo de nada disso. Você viu o... É, eu não era youtuber ainda. Eu não gravava, eu só tirava foto. Falar uma coisa pra vocês. Falar uma coisa. Falar uma coisa. Falar uma coisa. Não vou ter essa discussão. Não terei essa discussão de novo com você, porque já tivemos em todos os centros que você participou. Teve um lá... A gente também pegou uma tempestade, né? Quando a gente foi na Explore, o dia virou, né? E aí, de repente, começou uma chuva com vento, assim, muito forte. E a gente, porque lá, sabe, né? Cancun é aquela região de Tornado e tal. Eu não sei se chegou a Santo Tornado. Mas a gente foi em época de furacão. Então, a gente ia correr o risco. Sabia, né? Já sabia do risco. E aí, a gente teve um lugar... Uma hora que a gente foi num restaurante. E aí, aquele restaurante com self-service, você sabe? Que a comida lá tá aberta e tal. Aí, tinha os mariachis lá tocando. E só que era tudo aberto. Então, tipo, era um negócio lá de palha em cima e volta, era tudo aberto. E aí, aí, a chuva com vento, chovendo em cima da comida. E os mariachis tocando, tipo, Titanic, sabe? Aquela cena lá no final. Que ela tem festagem pra lá e pra cá. E os caras lá tocando, como se não tinha acontecido nada. Que agradável. Que coisa agradável. É muito surreal. Eu não sei lá. Nossa. É, nossa. Você tava falando de perrengues. Se você lembrar de mais alguns, você me interrompe aqui, tá? Como que eu faço? Porque eu não lembro, né? A minha memória RAM é péssima. Então, o que que eu faço? Eu tenho tudo filmado. Então, mesmo perrengue, eu tenho filmado. Então, eu fui abrir aqui o É a Vida, Meus Queridos, né? Nosso canal de vlog. E fui vendo alguns perrengues de viagem. Então, tá tudo listado aqui. Eu tenho tudo organizado. Então, por exemplo. A viagem que a gente foi lá pra Vitória, por exemplo. Aí, geralmente é com criança, né? Acontece os perrengues aqui. Então, sei lá. E tá filmada essa cena. A gente tava lá no Forte, lá de Vitória. Muito lindo aquele forte. Eu recomendo, inclusive. Aí, a Fabiana foi... A Lorena tava embaixo. Eu senti um negócio pra olhar, né? No Forte, né? Tem aquele lugar que você olha pra atacar o inimigo, né? Que tá chegando, né? Que tem um visorzinho. Só que tava abaixo. Aí, ela foi levantar... A Lorena... Lorena, pra quem não sabe, tem oito anos. Acho que tinha sete anos na época. Foi levantar, meteu-lhe a cabeça da menina numa barra de ferro aqui. E a cena foi inteira filmada, inclusive. Então, assim... Levantou, ela deu um pulo. Meteu. Foi um negócio horrível. Você vê o vídeo, parece ferrou, né? Porque arrebentou a cabeça da menina. E tá... A cena inteira tá no vídeo. E é isso, né? É sempre... Essas coisas de acidente com criança, pra gente, acontece muito. Tem uma que era a maior ponte do mundo. Maior ponte de madeira do mundo. Também nessa viagem. Foi lá... A Lorena, de novo, né? Sempre. Foi lá, meteu-lhe o dedão num prego enferrujado. Arrebentou, cortou, rasgou o braço inteiro aqui. Prego enferrujado. Tá tudo no vídeo também, né? Mostra em detalhes tudo isso daí. E aí já... Você tem uma playlist só de perrengue? Hã? Você tem uma playlist só de perrengue? Devia fazer, né? Eu devia fazer uma compilação de vídeo. Eu devia fazer um vídeo só separando esses perrengues. Ah, mas é muito, hein? É muito. Aí a gente já achou que pegou tétano, a menina. Começou já a pesquisar sobre tétano, né? Porque a gente não entende, né? E aí, vamos pesquisar. Aí foi ver a história do tétano no Canadá. Que isso existe. E tal, blá, blá, blá. E ficamos desesperados. E é cada... Assim, é isso, entendeu? É uma surpresa a cada momento. Entendeu? É o caos. Com criança, deve ser muito triste. É, porque a gente tem os fatores externos e a gente tem um fator interno que a gente está viajando, que é as crianças que vão aprontar, entendeu? Então, é... 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 É preocupação a mais. Exatamente, exatamente. Mas tem muito, tem muito perrengue aqui. Se eu for listar aqui... Nossa, é acabando. Ah, encontrei mais... Ah, ô, esse é bom perrengue, é bom demais. Não sei se você sabe, Cíntia. E tá filmado também. Eu só tô lembrando porque eu tô vendo o vídeo aqui. Quase derrubamos... A gente foi acampar numa cabana de terror, daqueles filmes de terror do Evil Dead lá. No meio do mato, no meio do nada aqui. Só que pra chegar lá com o carro, tinha que subir uma montanha gigantesca, íngreme, e ele ficava num desfiladeiro. A cabana ficava num desfiladeiro. E subimos com o carro lá no desfiladeiro. E depois pra ir embora com aquele carro. Não dava. E aí eu tentei manobrar... A cena tá inteira filmada, tá tudo gravado. Pra voltar com o carro e descer, a gente quase caiu num desfiladeiro gigantesco lá. Inclusive tem a câmera da dash cam, né? A gente tem a dash cam do carro, que o carro filma tudo, né? Inclusive tá essa filmagem também. Eu tive que cortar. Essa eu tive que fazer uma censura. Essa é uma das poucas filmagens que eu tinha que fazer censura. Porque foi tanto estresse e tanta briga nesse momento. Eu tive que cortar. Falaram, falaram muita coisa. Vocês falaram muita coisa que não pode... Que não pode puar. Não teve jeito. Teve que cortar. Porque foi assim... Foi o maior estresse. E eu achei em determinado momento que a gente ia morrer mesmo. Que o carro ia cair no desfiladeiro e ia morrer. Entendeu? Meu Deus. Foi o caos. E aí eu consegui, depois de muito tempo... O vídeo... Não dá nem pra perceber. Porque o vídeo eu cortei muita parte, né? Ficou tudo registrado na Dash Care, mas eu cortei muito. Mas porque ia ficar chato também. Ele é tudo, né? O desespero total. Mas depois de muito tempo a gente conseguiu. Quando conseguiu, desceu lá do desfiladeiro. Eu meti-lhe o carro numa pedra e arrebentou a lateral inteira do carro também. E também foi. Tá tudo aí. Tá tudo no registro. É muito bizarro. É muito assim... Mas é essa tensão, Citi. É legal, entendeu? Porque ia estar na minha memória. Beleza. E é uma coisa que ia estar na minha memória. Mas talvez eu não lembrasse agora. Talvez contando aqui, talvez eu não lembrasse. Entendeu? Eu tô lembrando porque eu fui lá no... Não é a vida? Meus queridos. E vi a listagem lá dos perrengues. E tá aqui. Entendeu? Quase morremos aqui descendo da montanha. Aliás, uma dica de vídeo. Pega esses vídeos, anota quais os perrengues. Aí você pega e faz uma seleção, uma compilação de vídeos só de perrengues. Vai bombar. Eu acho que vai ser divertido. Eu acho que vai ser divertido. Vai ser muito divertido. Você me manda, inclusive, o link que eu quero assistir. Olha que folgado, hein, Citi? Você não assistiu os vídeos inteiros, né? Você quer só ver a cena, né? Eu vou anotar, inclusive, vídeo especial de perrengues. Tô anotando. Essa ideia é boa. Muito boa. É boa. É que tem tanta coisa que vai ser assim. Mas entendeu o que eu tô querendo dizer? É divertido ter isso registrado? Uhum. Olha lá. Achei mais um aqui, ó. Ó. Mais um aqui. Fomos lá com as crianças viajar. A Lorena meteu-lhe a mão dentro de uma árvore e foi picada por um bicho. Ficou com uma picada desse tamanho aqui no braço, que a gente não sabe nem que bicho foi. Não morreu. Não sei como também que não morreu. E tá aí. Tá registrado também. Entendeu? Tá pra posteridade. Nossa, picada de abelha, gente. É perigoso. Não foi abelha não. Foi uma coisa bizarra aí. Um bicho, sei lá que bicho foi. Não sei, entendeu? Mas... Com a mão em buraco. Com a mão em buraco, né? Coisa de criança. Pois é. Tem a nossa viagem da Europa, que eu também não existia vlog, não existia nada, né? E eu fiz vlog sem existir. E eu fiz vlog sem existir. Então, sei lá. Fomos maltratados lá pelos italianos. Filmei sendo maltratado. Filmei. Fomos... Brigamos no... Ah, não. Filmei. Eu encontrei uma briga lá no Vaticano. Filmei a briga. O que mais? O... Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. É muita briga. Tomei multa lá no trem. Tomei uma multa gigante de sei lá quantos euros. Filmei em detalhes isso, entendeu? Então, é vivo, entendeu? O negócio é vivo. Isso é legal. Eu vou fazer essa compilação. Gostei, Degar. Vai dar um trabalho do caramba, mas vai ser legal. Nossa. Lembrou de mais algum perrengue aí? É, eu tô tentando lembrar, sim. Porque é... É algum que você não tenha contado, né? Pelo menos no... É, então. Porque muitos eu acho que eu já contei. Não, pelo menos no sem freio, né? Você contou no seu canal. Beleza, mas no sem freio, pelo menos. Não, então. Mas eu acho que já comprei. Já contei no sem freio. Os principais eu acho que eu já contei. Claro, sempre tem aquelas viagens que você vai alzar de galera e acaba dando algum problema. Ah, sempre tem, de repente, um chuveiro que pifa. Sempre tem uma... Algum problema, sei lá, cabaluz, né? Ou então... Assalto também. Uma vez aconteceu. Uma vez eu fui pro Guarujá. Ah, minha filha. Minha filha. Guarujá e não ser... Guarujá. O estranho é você ir pro Guarujá e não ser assaltado. Aí você... Aí você estranha. Conta aí pra gente. Eu passei uma semana, acho que... Sei lá, tinha uns 17 anos. Acho que eu não sei nem se eu te conheci ainda. E aí eu fui pro Guarujá com duas amigas e entrei numa semana de... Tentaram assaltar a gente três vezes. Não conseguiram nenhuma. Olha... Não conseguiram, mas tentaram três vezes. Nossa. A primeira fica assim. Eu tenho um metro e feita. Aí a minha amiga tinha um e setenta e cinco. E a outra tinha um e setenta. Aí as três mulheres andando, né? De noite ali na rua. Aí chega um cara... É... Passa... Passa... Passa laje. Passa... Sem arma. Deve ter sido o mesmo cara que me assaltou também lá. Aí ele... Aí com... A menina... Pô, o cara segurando com as duas mãos. E assim... E grita... E assim... Eu só olhando, eu tipo... O cara não tá armado. Aí ela começou a gritar e eu comecei a gritar junto. Aí começou... Aaaaaaah! Isso é pra mim. É? O primeiro... Aí deu... Falhou. Aí a segunda vez... Não, a menina tava com a câmera. Foi o relógio. Tava com a câmera. Aí na segunda vez foi o relógio. O cara chegou. Por favor, não se assuste. Sem assalto. Passa o relógio. Ó, que educado. Bonitinho. Super educado. Um gentleman. Sem arma. Tudo sem arma? Tudo sem arma. E a gente em três e o cara sozinho. E a três mil é grande, né? Aí eu olhei. Meu, eu não sei, mas o sangue subiu. Eu falei, como assim? O cara não tá armado. Ele nem tenta assustar. Eu empurrei o cara. Eu arrefecei o cara no muro. Eu joguei o cara no muro. Isso aí que eu errei. Caramba. Né? Aí... Aí pronto. Aí pronto. Aí... Aí uma outra vez também o cara foi tentar assaltar a gente. Mas aí passou um cara que conhecia uma das meninas. E falou, não, não. Elas não. Elas são gente boa. Não, cara. Não. Não é possível. Não. Não acredito nisso. Não, não. Elas não. Elas não. Que desgraçado. Pô. Nossa. E você vê que é meio recorrente isso. Porque quando tentaram me assaltar, lá também era sem arma. Era com a mão aqui, né? Passa. Passa. Era câmera digital. Na época era novidade. Passa digital. Passa digital. Coloca a arma aqui, né? Vou passar. Vou te passar. Sem problemas. Só me mostra a arma, por favor. Que mostra a arma que é? Vou te dar o tiro na cara. Vou te explodir a cara aí. Bom, mas só me mostra a arma. Eu fui chegando perto. Peguei o moleque pelos braços. Não, senhor, 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 pai de família. Eu não... Eu não sei nem o que eu ia fazer. Se eu ia levar ele pra polícia, se eu ia bater nele, eu não sei o que eu ia fazer. Mas eu acabei vendo dois... Eu tava vendo dois de longe chegando. Aí eu fiquei... Eu botei na cabeça. Sei lá, fiquei com medo deles serem conhecidos do cara, né? É, e virem pra sempre você. Pra um cara eu consigo bater. Agora, bater em três ao mesmo tempo eu não consigo, né? Aí não dá. Então aí acabei soltando o cara e ele saiu correndo. É, os caras tentaram ser, senhor. Nossa. Você não teve problema de assalto nas viagens mesmo, mais longas, assim? Você não teve? Não. Câmera, mesmo com câmera, é que você vai com o celular, né? Não, e assim, a gente vai pro Canadá, né? Não tem lugar mais seguro. No Canadá, tudo bem, mas... Sei lá, assim... No Chile também... No Chile eu não filmava, né? Eu só tirava foto, mas eu ficava lá com foto. Nenhuma viagem tinha problema com o de assalto. É que você também não filmava muito. Também tem esse problema. Eu tirava muita foto. Ah, mas foto... Muita, muita foto. Teve foto que... Teve umas que eu tirei cinco mil, sete mil fotos, né? Teve viagem que, assim, eu tirava muita foto. Eu ficava assim... Sabe aquele chinezinho? Existe uma coisa... Não sei se você sabe testar a par dessa tecnologia que chama vídeo. É, então, essa tecnologia chamada vídeo. Eu não falava por quê. Pra mim era muito mais fácil de eu ver depois a foto do que o vídeo. Porque o vídeo, quando eu gravava, eu nunca mais via. Então... Então eu não gravava, né? É uma das minhas frustrações, porque... E não adiantava eu falar, né? É a mesma coisa que falar pra parede. Mas não vamos ter essa discussão de novo, porque já tivemos. Quem quiser ver essa discussão, vê os outros sem freio com a Cintia aqui. É a vida. E os do meu canal também, porque a gente já teve essa discussão... Não tem uma vez que a gente não fala sobre isso. Então hoje não vamos falar. Falamos, né? É isso aí. Muito bom, hein? Muito bom. Atualização de perrengues é sempre bom. Como eu falei, vamos fazer outros episódios de perrengues também. Inclusive com a Cintia, quando ela viaja... Ah, não. Tem um assunto que eu só anotei na minha pauta, só pra... Porque eu queria trazer esse assunto também interessante. Viajando com muita gente, com mais gente e pessoas que têm ritmos diferentes do seu, isso pra mim também é um perrengue. E é um perrengue bom. Também é um perrengue grande, né? Você acabou de passar por isso? Conta aí. Olha, eu já tive uma situação assim, sim. Acho que a minha primeira viagem pra fora do Brasil, que foi pra Buenos Aires, né? Pra Argentina, com a minha prima e a minha amiga. Eu era mais velha. Aí eu já tava com uns 34, 35, mais ou menos. E a minha prima tinha 23, 23, 24. E a outra tinha 28. E, assim, era todos os dias. A gente andava o dia inteiro. A gente fazia tudo o caminho. Fizemos Buenos Aires inteira andando. Então, assim, a gente andava uma média de oito horas por dia, de caminhada. E aí a gente voltava pro hotel, se arrumava, se arrumava, ia pra balada. E aí saia de uma balada e ia pra outra balada. Nossa. E aí saia pra uma balada e ia pra outra balada. Que animação, hein? E aí a gente voltava pro hotel, dormia três horas. E acordava e saia pra andar mais oito horas de novo. Nossa. Então, assim, eu não tava aguentando. Ah, você que tava... Você que tava... Eu que surtei. Foi eu que surtei nessa noite. Assim, foram pouquíssimas. Acho que dá pra contar nos dedos das que eu surtei na minha vida. E essa foi uma delas. Assim, foram dez dias. Você era mais velha, né? Você era mais velha, isso? Sim. Sim, eu era mais velha. Então, assim, eu já não aguento mais essa negócio de ficar virando noite e andando o dia inteiro. Virando noite e andando o dia inteiro. E virando noite. Eu ficava exausta. Exaustada. Sabe? Então, assim, teve um dia que eu peguei e falei, eu preciso dormir. Eu não aguento mais. Então, eu briguei feio com elas. Porque, tipo, era... Eu tinha acabado de dormir. Fazia duas horas que eu tinha... Porque, assim, eu não durmo. Eu não caio. E durmo, né? Tipo, demora um pouquinho pra pegar sono. Então, assim, eu tinha dormido umas duas horas. Elas já estavam me acordando pra passear. Aí, eu falei, não! Ele deixou dormir. Pelo amor de Deus. E o meu corpo não tava mais aguentando. Né? E eu ia cair dura. Uma hora eu ia cair dura. Não, eu tava exausta. Exausta. E aí, eu briguei, tremei feio com elas. E elas me largaram no hotel. E foram passear elas. Mas... A energia... Quando você tem 20 anos, é energia diferente. Quando você tem 30, 40 anos. Dá pra comparar. Né? Você cansa muito mais. Mas, entre 20, 30, 40, 50, 60. A energia muda, né? Total. E aí, nossa. Eu passei muito mal. Aí, eu peguei... Falei, dormi até as 10. Falei, não. Porque elas queriam... Pô, eu tinha ido dormir, sei lá. 4, 5 horas da manhã. Aí, 8 horas, elas estavam querendo sair. A gente tava... Vamos tomar café pra gente sair de novo. Vamos tomar café pra sair de novo. Imagina? Não. Eu falo, não. Me deixa dormir. Aí, eu consegui dormir até as 10. Que é o horário que... Geralmente, acaba o café da manhã, né? Eu dormi até umas 9 e meia. Acordei... Consegui acordar. Tomar meu café. Ficar tranquila. E aí, eu saí andando pela cidade, sozinha. E acho que foi... Eu nunca tinha feito isso na minha vida, sabe? Pegar e sair andando sozinha, sem lentes, sem documentos. Acho que foi a maior sensação de liberdade que eu tive na minha vida. É inesquecível isso. E eu saí, assim, andando, andando... Claro que foi a minha reta. Para não ter... Foi a risco de me perder, né? Não se perder. Então, eu saí andando pela avenida, saí andando, andando... Às vezes, eu entrava em alguma rua, mas aí, eu voltava pela mesma rua, assim, sabe? E aí, eu fui andando, andando, andando. Aí, me encontrei, o cara que tava ficando com a minha prima. E aí, tipo, fomos encontrar ela junto depois. Então, assim, foi... Foi um perrengue, né? Porque, assim, é muito difícil, gente. A pior coisa que você é, você não conseguir dormir com a viagem. Eu não... Assim, quando eu tinha 19 anos, ou 17, eu fui, eu fiz uma viagem para Porto Seguro, com o pessoal de formatura do colegial. E aí, meu, a galera foi para lá, para Porto Seguro. A gente ficou uma semana sem dormir. Era... Eu acordava, né? A gente já ia para... É, eu ia para a praia, ia para passar o dia inteiro na praia, voltava para o hotel, tomava banho. Aí, a minha arrumava, ia para a balada. Aí, pegava a balada, passava a noite inteira na balada. Aí, eu ia para a praia, tipo, 5, 6, 7 horas da manhã. Dormia na praia. E aí, depois, ia para o hotel, me arrumava, foi para a balada de novo. Nossa Senhora! E foi uma semana nesse ritmo. A gente só dormia na praia, a gente nem dormia no hotel. Nossa! É. E, assim, eu voltei tão exata. Eu não sei como que eu vim ter, porque era uma semana inteira, assim, dormindo duas horas por noite. Tanto que, quando eu cheguei em São Paulo, eu dormi dois dias seguidos. Nossa! É, emendei, benei. Emendei o fim de semana inteiro. Não acordei nem para comer nada. Benei. Nossa! Minha mãe falou, você morreu, né? É. Pior que isso é uma idade específica, né? É. Hoje em dia, isso é impensável. Isso é impensável. Eu não consigo, eu não consigo ficar 24 horas, mas... Aliás, eu não sei se eu consigo, ficar 24 horas acordada. Eu tenho vontade de fazer um vídeo e ficar 24 horas fazendo live, mas eu não sei se eu tenho saúde para isso. Olha, tem muita gente pedindo aqui o sem freio e 24 horas, né? Eu tenho vontade de fazer. Eu acho que eu aguento. Eu vou ficar exausto, mas eu acho que eu aguento. Mas... Mas aí eu tinha que revezar convidados, porque... Tem que ter que revezar, não. Tem que ficar fazendo revezamento. É. Acho que, de repente, até umas 18 horas dá, umas 24. É, 18 para 24, é a mesma coisa, vai. Dá no meio. capota antes. Já fiz 12 minutos. O máximo que eu fiz foi 7 horas e meia e foi exausto. Nossa, você sentia a grana de mim, hein? E eu achando que eu era campeão mundial. O meu, o máximo aqui de sem freio foi 5 horas e meia. E eu achei que tinha sido... O problema é que acaba, né? É um ritmo diferente, né? Qual que é o seu recorde? 7 horas e meia? 7 horas e meia. Mas é que, assim, é que saiu um convidado, a gente tinha feito um podcast, e o convidado tinha acabado, uma hora e meia ela já tinha saído. Eu tava precisando de hora no canal. Então, eu falei, vou contar a minha história, que era sobre o World Trip de viagem. Então, assim, a gente tinha feito... Ela tinha contado a dela e tal. E eu vou contar a minha, né? Qualquer... De repente, eu até corto, eu faço um corte. Eu falei, vou contar a minha. Aí, quando acabou a história da minha World Trip, aí entrou um amigo meu no chat. Ah, né, amigo? Deixa eu entrar aí. Aí ele entrou. E a gente começou a conversar, né? E aí, contamos de outras histórias e tal. Não sei se, não contamos muitas histórias. E aí, depois que ele entrou, né? Aí uma amiga minha, uma outra amiga, pegou e falou, ah, deixa eu entrar também. Aí, pronto. Nossa. Mas, assim, o problema, Cíntia, que sete horas, eu não sei. A gente já mudou aqui de assunto de novo, mas a vida. Eu acho que ele perde o ritmo. Vai ter hora que ele perde o ritmo. Perde, certo. E que fica muito lento, que você para de falar. Aí eu acho que não funciona, entendeu? Não funciona. Uma coisa que eu vi uma vez, um vídeo de um colega, um gringo, o Chris Gringo, conheci ele logo que comecei. Mas é conhecido, né? Não chegou a ser. E aí eu acompanho o canal dele e eu lembro que ele fez uma live falando Come to Brazil. Como assim? Cem mil vezes. Ele só fez a live falando isso? Come to Brazil, come to Brazil, come to Brazil, come to Brazil, come to Brazil. Com o cronome, um negócio, um contador. Contador, contador. E o negócio, gente, sério, a galera começou a ficar louca. Falou, gente do céu, ele começou, acho que, tipo, sei lá, oito da manhã e foi acabar meia-noite. E assim, e o negócio, e ele pausou pra beber água, aí ele pegava água, aí próximo. E o pessoal no chat, você consegue, você consegue, você consegue. E aí o contador, 10 mil vezes, 20 mil vezes, 30 mil vezes, e assim, sabe? E ele, come to Brazil, come to Brazil, come to Brazil, come to Brazil, eu ia apertando o botão o dia inteiro. Come to Brazil. Meu, eu era exaustivo só de ver. Come to Brazil, come to Brazil, come to Brazil, come to Brazil. Foi meio que um desafio, sabe? O pessoal foi... E assim, a galera no final, quando acabou a live, tinha 10 mil pessoas no chat. É, é, minha filha. Aí, quem que é? Ele é seu amigo? Conhecido. Posso falar? Posso à vontade aqui? Chris Gringo. Posso falar? Estou livre aqui para falar o que eu quiser? Posso? Pode, eu não falo. Ele é um imbecil. Ele é um imbecil e quem estava assistindo isso é imbecil do mesmo jeito. É o mais imbecil ainda. Deu quase um milhão de visões. Então, é por isso que eu acho que a humanidade, depois dessa, eu acho que a humanidade tem que ser varrida do planeta. Tem que ser varrida, não tem que existir mais humanidade. A verdade, não existe mais humanidade, não existe ser humano. Isso daí, isso é a prova cabal que estamos num mundo de imbecis, entendeu? Desculpa. Desculpa. É assim, é um negócio estúpido. Mas assim, foi cansativo e assim, o pessoal, e assim, eu vi o negócio, o cara suando, cansado, sei o que, o cara não comia, não fazia nada, só ficava tanto do Brasil. Aí o pessoal vinha e voltava, vinha, você ainda está aí? Meu Deus! E aí, quando a gente foi chegando no final, gente, a galera estava assim, empolvorada, enlouquecida. Quanto tempo esse imbecil ficou fazendo isso? Acho que das nove da manhã à meia-noite. Não, meu, eu vou ter que falar a palavra, não vou, que eu estou segurando, eu não gosto de falar palavrão aqui. Dá vontade, eu estou com vontade. Vá para o meio do inferno. Vá, não, entendeu? Desculpa, não, e pior do que esse idiota são os imbecis que ficaram assistindo, desculpa, entendeu? É o nível de loucura, de imbecilidade que a humanidade está aqui, você me desculpa, temos que, vamos acabar, vamos acabar, não dá mais, acabar com a humanidade. Desculpa, assim, é um negócio assim, eu estou chocado de ouvir isso, estou chocado, não imaginava isso. Chocado. E ainda falou no TikTok, ele fez simultaneamente no TikTok, no YouTube, ao mesmo tempo, e colocou assim, tipo, estava com duas câmeras, não, você não faz ideia da audiência, você não faz ideia da audiência que é que não deu. Olha, olha, ó, é isso, o mundo é isso, o mundo é isso, o mundo é isso. Aí vem os trouxas, eu acho que trouxa, na verdade, é a gente, não é ele. Na verdade, imbecil, eu acho que é a gente. Desculpa, por quê? Porque aí vem os trouxas aqui, tenta fazer um negócio com conteúdo, entendeu? Aí ninguém assiste. Então, vá para o meio do inferno, entendeu? Não tem mais o que fazer. Desculpa, mas tem que acabar com a humanidade mesmo? Não tem, não tem. Posso comentar logo aqui, acaba logo com tudo. O que a gente vai fazer? O que vai fazer? Entendeu? O mundo é dos idiotas. O mundo é dos idiotas. Me desculpa, me desculpa. Depois dessa, depois dessa, olha, nunca imaginei ouvir uma história dessa, gente. Não tem nada a ver com o nosso tema aqui, mas isso eu fiquei tão, 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 transtornado. Isso aí me deixou transtornado, me dá vontade de desistir. Vou acabar com o canal depois dessa. Vou acabar. Para quê? É que eu vou. Eu vou estar procurando aqui para ver quantas visualizações tem aquele filme. que eu estou curiosa. Você não falou o nome, não, né? Porque eu não quero fazer propaganda de idiota, não. Não fala, não fala, não. Não fala. Não, eu falei umas duas vezes, mas você não gravou. Azar, é a vida. Foi pro ar. Ó, você que fez isso, você é um idiota, e você que assistiu isso, você é um idiota dez vezes mais. Para, eu falei que eu assisti. É o seu ativement. É o teu ativement. Idiota, dez vezes mais lá. O troféuzinho do Playstation. Ela ganhou. Tá lá, ó. Pronto. Meu. E você assistiu, né, Cíntia? Claro que eu assisti. Eu tô xingando a Cíntia. Eu assisti também. Eu assisti. Olha, olha, acabou. Me deu até ânsia de vômito de quanto a história me deu ânsia de vômito. Acabou a live com mais de dez mil visualizações. É o mundo que a gente vive, Cíntia. É o mundo que a gente vive. Vamos lá. É o mundo que a gente vive. Em todas as redes. Hã? Em todas as redes. É o mundo. É isso. É isso que a gente tá aqui. É isso. Pra quê? A pergunta é pra quê estar aqui? Pra quê? Não é depois dessa. É. Bom, mudar de assunto aqui. Passei até nervoso. Se eu não tiver nem ter me contado que eu passei nervoso. Passei nervoso mesmo. Literalmente passei nervoso. Nossa. Aí ficou nervoso só... Não, fiquei muito nervoso. Ficou muito nervoso. É, 100 mil vezes. Rolando o canto do Brasil, 100 mil vezes. Deu 13 mil visualizações. Mas se eu pegar um cara desse, mas eu vou bater tanto, mas bater tanto, mas socar. Por quê? Porque, tipo, o cara produziu o conteúdo, a galera ficou lá firme e forte em cima. O conteúdo não é útil, mas assim, deu um engajamento absurdo. Absurdo. Foi uma live de 12 horas. Cometa. Venha, cometa. Vamos. Pode vir. Estamos esperando. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vem. Depois dessa, vem. Gente, vamos encerrando aqui, que depois daqui me deixou até com enjoo. Que horror. Até enjoado. Ah, não. Você falou de viajar com mais gente, né? Até tinha voltar um pouquinho nesse tema, mas não quero nem voltar mais. Depois de vocês estão me deixando. Me deixou transformada essa história. Como que eu me matando aqui, né? Para conseguir produzir conteúdo. Me matando de editar. O cara faz. Vamos lá. É 12 horas de live falando. Canto do Brasil. 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 Estamos aí. Estamos aí, Cíntia. Estamos aí para nada. Estamos aí para nada. Vamos continuar aí para nada. Vai. É a vida. É a vida. Então, faz um live. Canto do Brasil. Não, porque eu não vou fazer porque eu não sou imbecil. É um pequeno diferenço. Porque eu não sou imbecil. Ou pelo menos não sou tão imbecil assim, entendeu? Então, eu não vou. Jamais faria um negócio disso. Eu jamais... Foi uma ideia que nunca ninguém fez. Ideia? Mas não teve ideia nenhuma. A ideia de ser um imbecil ele teve. Idiota. Gente, tem gente que viraliza enchendo a banheira de Nutella e deitando e filmando. Foi o que eu falei. Acabou. Não precisa de humanidade mais. Sabe, tipo... Vamos encerrar a humanidade. Vamos encerrar a humanidade. Vamos encerrar. Chega. Não deu. Não deu certo. Não dá certo. A humanidade não dá certo. Bom, Cíntia. Vou ter que pegar a criançada agora na escola daqui a pouco. Vamos encerrar. Depois eu já fiquei nervoso aqui. Cíntia me fez passar nervoso aqui. Me fez me dar até... Meu pai tem um chavão dele. Me deu até sistema nervoso aqui. Me deu sistema nervoso. Tá. Tá. Então pode encerrar aí. Vamos fazer o seguinte. Mas eu jabá primeiro. Jabá. Vai lá pro seu jabá aí. É... Se você ficou até aqui, não esquece. Você ficou até aqui. Aguentou? Aguentou essa história aí que a gente contou? Contou do débil mental aí. Ah, tadinho. Tadinho. Tadinho do débil mental. Tadinho do débil mental. Aí, é... Viajando com a Cíntia, que é um canal de viagem. Tudou dicas, contou histórias e etc. Passeios, etc, etc, etc. Que é toda segunda-feira tem tudo de novo. E toda quarta-feira eu faço live no podcast Bate-Papo com a Cíntia. Com temas que variam de filmes e séries, relacionamentos, né? Então, tipo, tem histórias de ex, né? Aí, agora a gente tá fazendo... Hoje mesmo, inclusive, eu vou filmar um sobre mulheres... As atrizes mais bonitas de Hollywood, né? E, assim, eu tô fazendo uma série de... Tipo, dos mais bonitos que eu quero fazer. As atrizes mais bonitas, atores mais bonitos. Aí eu vou falar sobre modelos e tal. E, depois, eu vou fazer um investe. Tipo, a verdade me crua como ela é verdade. As pessoas são de verdade. Então, eu tô fazendo uma série assim. Porque tá dando muita audiência. Tá dando muita audiência. Peraí, o que que tá dando? Tá dando o... Esse novo canal aí que você tá falando. É, meu canal é novo. O canal novo tá crescendo. Tendo muita visualização. Graças a Deus. As lives. Tá dando mais audiência? O podcast tá melhor que o Viajando. E o Viajando é dez vezes maior do que o podcast. Mas o podcast tá com quase... Quase mais visibilização do que o... Agora o seu canal de viagem vai ser só viagem, então. Fechou o tempo? É, isso. O podcast... O Viajando com a Cintia, eu só vou falar de viagem. Eu não vou mais abrir pra filmes. Agora, eu nichei ele pra exclusivo de viagem. E o podcast que tá mais aberto. É o podcast que eu vou falar sobre... Sobre tudo, né? Se a gente tiver... O que o pessoal quiser conversar. São sempre bate-papos com convidados. Então, eu vou falar sobre um monte de coisa. Vou dar uma dica aqui. Vou dar uma dica. Eu entrei no seu canal no Viajando com a Cintia. E a minha dica é... Coloca uma playlist com todos os vídeos do canal novo. Lá também. Porque, ó... Eu não tô encontrando o link do canal novo. Ah, na verdade. Eu fiz ao contrário. Eu fiz tudo do Viajando com a Cintia no podcast. Mas eu não coloquei ao contrário. Boa ideia. Eu vou pegar a... Como chama o novo canal? Podcast Bate-Papo com a Cintia. Deixa eu ver se eu acho isso. Mas vai falando aí que eu tô procurando. E... O que ele fala... Nossa, tem umas... Lives são sensacionais. Eu fiz uma live sobre beijos. Tipos de beijos. Todos os tipos de beijos. Então, a galera... Nossa, o pessoal começou a dar risada. Contando histórias dos beijos estranhos. Assim, tem histórias de beijos. Uma história é mais engraçada que a outra. Eu fiz duas histórias de beijos. Uma de histórias de beijos só com convidada mulher. E uma de histórias de beijos só com convidada homem. E aí foi... Foi muito engraçado. Tem umas histórias... Ó, me convida, né, Cintia? A Cintia não me convidou. Olha lá, pessoal. Olha aí. Já tá convidada. Não me convidou. Ela não me convida pras coisas. Olha lá, pessoal. Ela fica só na panelinha dela. Não, é que... Então, é que eu tenho... Eu tinha aquele meu grupinho. Geralmente eu falo... Ó, vou fazer live sobre tal pessoa. É que eu não gosto de fazer programa com muita gente. Porque aí eu fico irritado. Porque não dá pra... Eu não posso falar. Os outros também não falam. Ninguém fala. Eu não... É, então. Sem freio aqui, a gente faz com uma pessoa. No máximo, duas. Três pessoas, eu já não gosto. Duas assim, né? Um convidado ou no máximo, dois convidados. Não, eu vou... A gente... Vamos combinar de fazer uma live de três pessoas. Três pessoas, eu não sei também. Três pessoas, eu não sei também. Ah, só se for muita afinidade. Outro dia a Cintia me trouxe um gossomínio aqui que não deu... Não deu problema aqui. Que perfeito, né? A Cintia me apresentou a gente legal também. É, o Yata é top. O Yata é uma coisa linda. Vai estar hoje no meu podcast. Olha aí. Ele também chamou, ele vai, né? Chamou na hora. É, ele é arroz de festa. Tem que fazer de novo com ele. Tem que chamar ele de novo aqui. Tem, tem. Inclusive, eu arranjei a namorada pra ele. Olha! Olha aí! Porque em junho, eu fiz no podcast uma campanha de mês dos namorados pra arranjar namoradas pra alguns amigos nossos. Então, assim, a gente pegou, fizemos videozinhos de autoapresentação. Ah, eu sou assim, assim, assim. Eu queria uma mulher assim, assim, assim. Fizemos vários vídeos e tal. E ela era uma amiga minha, né? Que eu já conheci. Que ela tava solteira. Eu falei, ah, eu vou fazer aqui uma live de solteiros pra live. Vem aí conhecer. E ela gostou dele. E aí, como eu nasci, eu conversava com o meu namorado. Olha! Grande, Yata! Olha aí, que belezinha. Muito bom. Nossa, eu tô vendo aqui. Você tem vários com ele aqui participando? Tem várias. Várias. Olha aí. Ele é coisa de festa, né? É a turma. Eu tenho que chamar ele de volta aqui. Eu tenho uma turminha que eu faço live sempre. Pessoal, aí eu tenho um monte de gente no grupo. Aí eu falo, ó, quarta-feira eu vou fazer live sobre isso. Quem quer falar? É, mas eu só tenho seis, ah, cinco vagas. Eu faço live com seis. Depois me indica alguns bacanas aí, alguns convidados legais. Ah, cinco. Não seja tipo aquele lá, né? Aquele lá eu não tô fora. É, inclusive tem um que tá louco pra fazer live. Ah, é? Mas qual é o tema? Eu ia falar isso depois da gravação, né? Ah, tá em off. É, eu ia falar em off. Mas assim, você pode cortar. É, eu... Aqui não sei, Frey, eu tento evitar fazer vídeo de cultura pop, essas coisas, porque eu acho que tem muito canal que fala sobre isso, eu acho que fica meio chato. Pra mim é repetitivo, eu não tenho uma paciência pra isso. E nem pra ficar assistindo canal disso também. Eu prefiro temas mais variados, né? Mas às vezes a gente faz, de cultura pop a gente traz algumas coisas às vezes, mas não é o foco do sem freio, né? Eu tenho um amigo meu que é louco pra fazer vídeo com você, que ele já é teu seguidor, já faz tempo, e ele é fã do Cosmo Gables. Ah! Mas aí, e ele faz... Uma vez ele mandou... Eu passei teu contato pra ele, ele mandou uma mensagem, não sei se você ignorou, ele e você não respondeu. Não, por onde? Ele mandou a mensagem, eu não vi. Não. WhatsApp, não. Não. Não recebi, não. Eu não ignoro, não. É, então. Ele mandou WhatsApp, não sei se... Eu não respondo muito. Eu demoro pra responder, mas eu não ignoro. Fala pra ele mandar de novo, porque eu não recebi, então. É, provavelmente ficou pra trás, se perdeu... É, então, talvez eu tenha deixado pra abrir depois e não abrir, não sei. É, provavelmente. Pode ser. Aí eu falei, ele fala com ele de novo, eu falei, pode deixar que eu vou falar. Não, fala, fala sim, com certeza, com certeza, vamos fazer. O Renan, do RxA, do RxA... Ah, o Renan, eu acho que eu respondi umas mensagens dele já. É que eu não sei o tema. Ah, não, é que ele é de MMA, não é? Não, é... O canal dele é de WWE, mas eu confiei se ele mudar o artista do canal dele. Ele tá falando sobre... Porque, assim, eu quero fazer, mas é que eu não entendo nada de luta e tal. Eu até queria fazer um programa de luta, mas aí tinha que ser com um lutador, né? Eu tinha que entrevistar um lutador, né? Porque, se não, só falar sobre o MMA, eu não vou conseguir... É a mesma coisa que eu for fazer um programa de futebol. Não vou... De futebol, eu já falei que eu não faço, né? Meu pai, que me encheu o saco pra fazer, eu falei... Não faço futebol, não faço. Eu também, eu também nunca vou falar de futebol. Não vou, mas não adianta. Mesmo se... Aí ele queria que eu falasse e eu falando mal, né? Mas aí vai ficar um negócio chato, porque eu vou ficar rabugento só falando mal e reclamando. É que nem aquela coisa, hein? Eu demorei quase 20 anos pra descobrir a diferença entre falta e pena. Só pra você ver o meu interesse. Pra que que você foi querer descobrir a diferença, Cintia? Pra que? É que uma vez eu perguntei, assim, tipo, tava vendo o jogo da Copa, assim, né? Pula essa parte, pula essa parte. Qual a diferença? Ah, então. Eu já começo a viajar, você começa a fazer outra coisa. Mas vamos, combina com ele. Eu quero fazer com ele, sim. Eu acho que eu troquei a ideia já com ele, com certeza. Bom, Cintia, tô atrasado aqui pra pegar a criançada. Bom, você divulgou aí, fala de novo. Só fala aí os nomes dos canais aí de novo, pessoal. Viajando com a Cintia, podcast Bate-Papo com a Cintia. Eu também dei o meu nome. Eu vou palpitar aqui. Posso palpitar? Não gostei desse nome. Você devia pensar o nome mais... O podcast Bate-Papo com a Cintia? Eu achei o nome ruim. Pensa o nome mais marcante, entendeu? É um nome meio muito genérico, Cintia. Pensa assim, entendeu? Eu gosto de palpitar aqui, pessoal. Eu gosto de palpitar nas coisas outras também. Aqui a vida é assim. Pensa num nome. Ainda dá tempo de mudar, entendeu? Você tá começando. É, tem 250... O nosso querido Luciano... Você já fez com o Luciano, né? Já, já fiz live com ele. O canal dele era o nome mais genérico do mundo. Canal Geek. Mais genérico do universo. Agora ele mudou. Qual é a cultura doida? É um pouco mais... É um pouco mais marcante, entendeu? Pensa nisso, entendeu? Pensa num nome. O tu viajando com a Cintia eu acho legal. Eu acho legal. Já tem um pouco mais de significado. Porque é de vlog, viajando com você, enfim. Tem mais significado. Agora, o podcast eu acho que você podia pensar. Pensa aí. Não precisa responder nada, mas pensa. Fica com a minhoquinha aí. Fica com a minhoquinha. Como você tá começando agora, dá tempo de mudar o nome, entendeu? E você já tem vários vídeos. Tô vendo? Nossa, cada podcast você não tem também... Os podcasts são cumpridos também. Cumpridos. Sim, é de três a quatro horas os podcasts. E eles... E assim, tem o do The Boys. Ele teve quase 700 visualizações. E esse da última que eu fiz semana passada, vai bater mil visualizações logo, logo. Eu fiz faz quatro dias esse último. Nossa, esse vídeo de bastante, é verdade mesmo. Hoje vai ser a continuação. Então, tipo, hora, eu também vou conseguir... Eu vou bater as quatro mil horas em quatro, cinco meses. Pois é. Agora, sabe? Eu preciso dos quatro mil inscritos no canal. Então, quem puder ajudar, né? Vamos lá. Pessoal, se inscreve lá. Se inscreve lá, comenta, participa, né? Vamos combinar depois. Vamos combinar e participar lá também. Hoje é um tema que eu gosto. Se pegar um tema que eu não gosto, eu vou dormir. Ah, sim. Eita, não. Tô me ligando aqui, Cíntia. Vai lá. Então... Vou ter que ir lá. Faz o seguinte. Faz o seguinte, não. Vai lá todo mundo, Viajando com a Cíntia. Podcast aí da Cíntia, que eu vou deixar o link. Tem o blog Viajando com a Cíntia.com.br também. Tá aí. E lembra... Lembra, perde um tempinho, baixa as suas lives aqui e coloca no Spotify, porque vale a pena, Cíntia. É um conteúdo muito legal que eu acho que vale a pena. Entendeu? Exponibilizado lá também. Pensa nisso. Beleza? Sim, sim. Pessoal que tá assistindo aqui, lembra da possibilidade de se tornar membro. Se vocês gostam do canal, consideram essa possibilidade. Lembra do like, que é muito importante pro algoritmo entender. Lembra de se inscrever no canal, clicar no sininho, aquele papinho todo, conversinha toda de... Que é chata, que a gente tem que repetir toda hora, mas é o que precisa. Não tem jeito. Temos o que falar. É isso? Cíntia? Vamos combinar depois. Pássimo que eu quero com a Cíntia. Eu quero fazer live com a Cíntia. E aí a gente chama. Chama o Yatá. Vamos fazer com o Yatá de novo. Yatá é uma figuraça. Amo o Yatá. O rapaz é uma figuraça. Vamos fazer mais uma aí. Vamos combinar. Me divertiu. Pois é. Maravilha. Falou, pessoal. Cíntia, valeu mais uma vez. Muito bacana. Valeu. E até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho